Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá minha gente, estou de volta. Feliz ano novo para mim. Já fiz essa brincadeirinha antes de começar a live, valendo. Mas agora acho que vale a gente repetir, porque estou de volta. A felicidade é muito grande. Estar com meus amigos que eu já conhecia, com amigos novos, que estão integrando aqui o time do Podcast 45 Minutos. Então, dar boas-vindas para vocês, já que eu não tinha feito um monte, para a Luca, para a Léo. E um oi de novo para a Tiago Minhoca. Então, vamos lá. Mais um ano, mais um ano com o Tiago Minhoca no Podcast 45. Felicidade. E é real oficial mesmo, viu? Vamos lá. Para quem não me conhece, sou Juliana Lisboa. Eu sei que tem muito tempo que eu não estou por aqui, mas estou de volta e vim para ficar. É isso aí. E nesta minha live do retorno, no podcast também, no telecast para quem está acompanhando, a gente vai falar sobre Copa do Nordeste. Então, você, torcedor do esporte, não espere que a gente fale sobre o jogo contra o Veracruz, pelo Pernambucano, porque a gente não vai falar. A gente vai falar só sobre Copa do Nordeste. Então, vamos falar sobre o empate no Clássico Rei, né? Fortaleza e Ceará que ficaram no A1. Vamos falar sobre o Atlético de Alagoinhas, que venceu o Bahia no Carneirão de virada. E também sobre Sampaio Náutico, o jogo que já começou e a gente, enfim, começa a live antes mesmo desse jogo terminar. Vamos falar sobre isso tudo. Então, vamos... Só para deixar claro também, viu, gente, que esse jogo do esporte vai ser devidamente comentado amanhã. Então, não odeiem a gente. Tudo nos seus devidos lugares. Então, vamos lá, gente. Começar logo falando desse clássico que... É clássico, né, gente? É clássico, o Rei é clássico. Então, teve polêmica, foi um jogo muito disputado. A gente já sabe que tem lance aí para a gente ver tim-tim por tim-tim. Eu não assisti o jogo porque estava na transmissão aqui em Alagoinhas. Isso aqui não é um filtro que eu coloquei especial. Eu realmente estou em Alagoinhas, não estou em Salvador. Mas é isso. Vamos, então, começar pelo clássico Rei. Quem quer falar primeiro, Luca, Léo? Falar mais ou menos o panorama, como que foi. Como o Fortaleza, que era o mandante, né? Então, vamos começar com quem fala mais sobre o Fortaleza, né? É, Léo? Mentira. Léo. É isso aí. A discordância. Vai lá, Luca, contigo. Pois é, né? Um bom clássico. Na verdade, não pode nem dizer que foi um bom clássico, porque o jogo foi mais parado do que realmente com a bola no chão, né? Muito graças à arbitragem horrorosa do seu Marielson. Marielson Alves, como sempre, cotando o jogo. Estragou um pouquinho do jogo. Em campo, o Ceará e o Fortaleza fizeram o que normalmente o Ceará e o Fortaleza fazem. O Ceará sai na frente, o Fortaleza empata. E aí, confusão, confusão, expulsão. Aquela coisa de sempre, de todo o clássico Rei. E mantendo a sina. A cada três, quatro clássicos Reis, um empate, uma a um. Hoje, de novo, uma a um. Para mim, de tudo que eu queria falar, é porque eu estava com vontade de cornetar o seu Marielson Alves. Que arbitragem horrorosa. Não é aquela arbitragem, ah, errou o impedimento, ou um anulado, o pênalti que não existiu. É aquela arbitragem que não deixa o jogo correr. É aquela arbitragem ruim, não deu muitos amarelos. Expulsou o Clebão de forma injusta no banco de reservas. Expulsou o Romarinho também de uma forma bizarra no banco de reservas. Difícil, difícil. O VAR faz muita falta nessa Copa do Nordeste. Eu acho que eu passo aqui para o repórter fracassado, Léo. Eu resumi até no Twitter esse clássico de hoje. Que o Ceará não ganhou o jogo porque ele não tem um atacante, que é o que o Fortaleza tem. E o Fortaleza não ganhou o jogo porque ele não tem um goleiro, que é o que o Ceará tem. Eu acho que foi basicamente isso, o clássico de hoje. Até que uns colegas comentaram, mas o Ceará não criou chance para criticar um centroavante que tem perdido o gol. E eu usei como exemplo a bola do Gabriel Santos, que foi mais à frente que a do Moisés, mais espaçado dos defensores, e ele isolou a bola enquanto o Moisés pegou a bola e colocou na rede. Eu acho que faltou muito isso. As poucas oportunidades do Ceará converteram em gol. Como o Luca bem resumiu, o clássico, como sempre, muito pegado. O Ceará muito, muito mexido, não só pelos desfalques. Portanto, por contusão, peças importantes como o Sobral, Bruno Pacheco na lateral, o Vitor Luiz não foi tão bem hoje. O Lucas Ribeiro muito criticado na zaga. É cedo para analisar, mas o Lucas Ribeiro já vem com aquela bagagem de tensão. Foi motivo de tensão entre a diretoria e o time. E ele fazer a partida abaixo serve para as críticas serem mais pesadas em cima dele. Além disso, cinco peças hoje no time titular, peças que chegaram nessa temporada. Então, a tendência é realmente fortalecer o superior no jogo pelo conjunto, por estar mais pronto em termos de ideia de jogo. E ter uma base mais... Tem três jogos na temporada, tem uma base mais vinda do ano passado, a base que teve uma temporada vitoriosa. Então, assim, para a torcida do Ceará, eu acho que ficou na conta mesmo. Ninguém esperava mais que isso, nem em termos de atuação, nem em termos de resultado. Eu acho que foi... É lógico que a torcida queria a vitória, mas eu acho que foi um resultado que, de certa forma, nem piorou, nem melhorou a situação. Deixou a gente no patamar para continuar com mais tranquilidade aqui no próximo jogo agora. Beleza. Então, já vou jogar aqui esse superchat de Bernardo. E aí eu vou... Calma, calma, que eu ainda estou construindo a minha jogada. Veja só que golpe de México eu vou fazer. Vou lançar aqui a mensagem do superchat de Bernardo e vou mandar você, meu querido Minhoca, analisar isso aqui. Veja só. Ceará muito abaixo do que renderá em 2022, com a bola no chão. Fortaleza muito superior com a bola no chão, mas inaceitável descontrole emocional. E na Liberta, na Libertadores, isso vai ser fatal. Moisés mais completo que o DVD. Analise aí, Minhoca. Vai que é tua. Bem, assim, do que os meninos mencionaram, tanto o Luca como o Léo, eu concordo com muito do que eles mencionaram. Basicamente, o Clássico foi muito na expectativa do que eu já imaginava. A dificuldade de um lado, o Ceará praticamente, se você olha o time que entrou em campo, cinco dos jogadores chegaram nessa temporada. Vitor Luiz, Michel Macedo, Richard, o próprio Zé Roberto e o Lucas Ribeiro. Ou seja, cinco jogadores são jogadores que chegaram agora para essa temporada. Diferente meio que o Fortaleza. que tinha o Fernando Miguel e tinha o Moisés. Os outros nove jogadores já eram jogadores remanescentes da temporada passada. Pelo que foi apresentado o Fortaleza nos dois primeiros jogos, já se imaginava o Fortaleza com o melhor jogo desenvolvido, ou seja, controle de bola e tudo mais. Mas, como ele próprio mencionou, os primeiros minutos, o Fortaleza nervoso, errando o passe e tudo mais. O Ceará, ao mesmo tempo, acho que até me surpreendeu um pouco além do que eu imaginava. Eu esperava até menos do Ceará. E nos primeiros minutos, eu vi um Ceará bem organizado, atento, roubando bola. Mas não criava tanto como o próprio Léo mencionou. Foi uma dificuldade que o Ceará teve durante a partida de uma maneira geral. Mas por que eu estou destacando isso? Vou até dar uma quebrada de protocolo. Eu estava torcendo para dar empate nesse jogo. Pelo único motivo. Se houvesse um vencedor e um perdedor, obviamente, a gente estaria vendo um exagero, acho que por parte da torcida. E é bom que tenha acontecido esse empate para cada um entender o seu patamar. O Fortaleza, hoje, ele é melhor do que o Ceará. Em termos de jogo, jogado, certo? E isso ficou refletido nos 90 minutos. Isso não vai dar o direito do Fortaleza e muito menos ao torcedor, que, claro, ele pode fazer a análise o que ele quiser. Ele não tem obrigação nenhuma de ser analítico. Ele vai ali na base da emoção. Mas é muito importante entender que não é devido ao time estar com uma boa base, com um time bem encorpado, com contratações interessantes, que isso vai simplesmente na hora que você achar colocou ali Moisés com o Silvio Romero, então o time está perfeito, está redondo. Não. Como eu falei aqui dos dois últimos jogos do Fortaleza, tudo vai precisar de um processo, adaptação, ritmo, condicionamento físico. E a mesma coisa eu falo do Ceará. Não é se o Ceará tivesse vencido, era uma resposta de que está tudo ok, está vendo freguesia e tudo mais, e muito menos se tivesse perdido. Não era o fim do mundo, só tem jogador horrível no Ceará, até porque era o segundo jogo do Ceará na temporada e muitos deles estavam estreando pela primeira vez com a camisa do Ceará nessa temporada. Vina, Lima, Richard, que entrou durante o jogo. Então você tinha um componente para esse jogo que não deveria ser tão acalorado como foi. Eu acho assim, era um jogo de terceira rodada da Copa do Nordeste e parecia que era um jogo de luta contra rebaixamento, título de Copa do Nordeste ou do Campeonato Cearense, sabe? Era um jogo muito aflorado. E eu, e aí só para trazer uma parte extra-campo, do que não foi a partida, essa coisa da macheza de cada lado, sabe? Eu achei uma coisa estapafúrdia por dois motivos. A primeira, não se preocuparam às vezes de responder isso no futebol, que para mim é a coisa que vale mais. Se o cara vai lá, faz gracinha, provoca, como o Vina fez de um lado e como o Ronald fez do outro, devolve na bola, meu amigo. Para mim, a melhor maneira de responder na bola. E o segundo, a imagem que isso passa para o torcedor, porque você, queira ou não, deixa os ânimos mais exaltados. Você lembra muito bem, Ju, que em 2018, Fernando Miguel de um lado, Vina do outro, dancinha de um lado e confusão generalizada, Canu dando porrada lá em todo mundo, né? E aquilo, a gente sabe o que aconteceu lá no Clássico Baiano. Curiosamente, os dois jogadores estavam envolvidos. Embora, na prática, a confusão aconteceu mais na hora do gol do empate do Fortaleza, eu achei uma coisa muito desmedida. Pode acontecer desentendimentos, mas a ponto de gerar confusão, como aconteceu não só uma vez durante o Clássico, isso, para mim, foi o mais feio que o Clássico proporcionou. Não achei, eu achei desnecessário a ponto de torcedores que foram para o jogo saírem e aí, muito pelo calor do clima do Clássico, se desentenderem fora e a gente tosse para que não aconteça e isso pode gerar problemas em Clássicos futuros, né? Tipo, um pré-clássico de uma final ou de uma semifinal de Copa do Nordeste ou da final do Campeonato Cearense, a atenção já é envolvida. E aí, quando os jogadores, diretoria e comissão técnica quiserem paz no Clássico, quem tem que dar o primeiro exemplo na minha avaliação é exatamente esses personagens, jogadores, comissão técnica. E eu acho que o Clássico foi um pouco desmedido nessa proporção dessa rivalidade que eu achei patético. Muitas das brigas que aconteceram ali, umas ou outras até vai, mas a ponto de gerar uma confusão generalizada que eu achei bem desnecessário. É o tipo da coisa que a gente não gosta de ver em Clássico, que infelizmente volta e meia é o que mais acontece, os ânimos exaltados e as pessoas sem conseguir ter o mínimo de, sei lá, de dignidade, de civilidade com o outro. Mas enfim, a gente tem mais um superchat do Lucas Alba. Só quero saber o que houve com o Felipe Alves. Ele é o melhor goleiro do único grande problema atual do Leão. ou divulga o motivo ou dá uma chance para ele. Temos novidades sobre isso? Já foi divulgado muitas vezes o motivo. Ele teve os problemas internos, se desentendeu com o Voivod e aparentemente com outros atletas e não faz parte dos planos. Eu gosto muito do que ele fez. Seria só por esse motivo mesmo? Não teria nada de ordem técnica no caso? Começou com uma ordem técnica. Ele estava muito mal quando ele foi para o Boivod. Ele estava mal. Inclusive o primeiro clássico que o Ceará ganhou no Brasileiro do ano passado, ele foi muito mal no clássico. Tanto que ele voltou para o banco. Ele foi para o banco. E aí, desde então, ele até nem no banco estava, vai ser emprestado. É o que acontece. O jogador não pode ser mal para o clube, independente de quão importante ele já foi um dia. É uma infelicidade. Eu não gosto muito do Fernando Miguel. hoje, ele novamente não foi exigido e mesmo sem ser exigido ele levou um frango. Mas é aquela questão. Se o Felipe Alves não conversa, não faz questão de pedir desculpas, não acha que não vai por aí, é uma pena. Mas o Fortaleza não pode ficar à mercê de um atleta. Acho que nenhum clube pode. Com certeza. A gente está com muita participação, muita gente dando opinião, e justamente concordando agora com você, dizendo que o Ceará achou um frango do Fernando Miguel, o Leão mandou no jogo. Confusões foram reflexos da péssima arbitragem, mas a gente está concordando que a arbitragem foi muito ruim. Marco Silva falando que o gol do Pikachu foi mal no lado. Temos novidades sobre isso daí? O que vocês acham? A gente não tem como ter certeza, Ju. na prática ali, repetiram mais de uma vez essa imagem, eu não fiquei com a garantia de se ele estava ou não em condição legal. Eu tive a impressão que ele estava um pouco à frente, um pouco à frente. Eu também tive. Eu acho que ele estava com um troco à frente. Eu pedi mais atenção à transmissão, ah, estava impedido? Sem olhar, analisar a imagem direito? Porque realmente, depois olhando várias e várias vezes, ok, estava impedido. Mas estava à frente. E é um grande problema, e é um grande problema, né, Lu? Eu achei que... Eu achei, por exemplo, teve dois lances que eu achei assim, mas assim, foi uma jogada, uma falta que o Vina recebeu do Ronald, que já estava amarelado, que podia ter levado no segundo amarelo, e um lance que eles não tinham ignorado completamente, de uma jogada com o Tinga. Essas duas jogadas foram as que eu queria ter visto mais vezes, que eu acho que tanto o Ronald devia ter sido expulso, como talvez um pé do Tinga. mas essa do Pikachu eu acho que estava impedido. É, eu... A primeira coisa que eu... O jogo não foi fácil, né, de apitar. Assim, o Mariel, se eu concordo com o Luca, eu acho que ele não foi tão bem no jogo, mas eu acho que o jogo também não foi tão fácil, porque os jogadores estavam muito exaltados, e aí dificulta muito o ato, principalmente se é um vácuo. No lance da confusão, olha que loucura foi na hora do gol, né, do Fortaleza. Quando sai o gol, o gol do Moisés, o Moisés está comemorando, quando ele comemora ali com o jogador que ele comemorou, e quando ele olha para o lado, não tinha mais ninguém, porque estava comendo o pau solto. Todo mundo começou a ir bater boca e começou a empurrão, entrou jogadores que estavam no banco, comissão técnica, e gerou uma confusão, assim, geral, praticamente, depois do gol do empate. Porque, exatamente, o Ronald foi provocar a torcida do Ceará, e parece que o Richard foi lá tirar a satisfação, e ele falou, é, mas o Vinda fez a mesma coisa do lado. As versões são semelhantes, assim, inclusive o responsável pela TV Volzão do Ceará se manifestou, que o Vinda foi falar com ele na câmera, né? E a mesma coisa foi dita pelo Ronald, eu fui falar com o pessoal da TV Leão. E, independente disso, eu acho que no clássico do Campeão Brasileiro, na goleada, o Vinda fez o gol de frente para a torcida do Fortaleza, foi lá que ele comemorou, de certa forma, provocando, mas eu acho que... Provocado, né? É, isso vira uma confusão, é desnecessário, é, mas até naquele limite ali do respeito, acho que realmente como você falou, é desproporcional demais. É, eu acho assim, determinadas confusões faz parte, a encarada ali, o cara é o que, não sei o que, vem aqui de novo, até aí tudo bem. a partir do momento que começa a empurrão, o cara meter mão na cara e empurrar o outro, eu já acho que ele já fugiu um pouco do tom, entendeu? Assim, porque, assim, claro, o que é que isso na prática está dizendo ao torcedor que já está aflorado, entendeu? Assim, o cara quando vê do outro lado, os caras vão se garfinhar. Aí, eu até vi um comentário aqui, acho que foi do Ademilton Oliveira, eu falei, pô, parece que o Mioca nunca vi um clássico rei. Eu vi, velho, eu vi um clássico rei muito mais tenso que esse. O de 2019, por exemplo, que os dois estavam brigando para tentar se manter na Série A e o Fortaleza venceu, depois conseguiu arrancar e o Ceará quase caiu. Aquele clássico, eu lembro que eu falei dias antes, eu falei, olha, esse clássico é muito preocupante porque os dois estão necessitando, mas esse é um primeiro clássico, gente, foi muito fora do tom. Esse jogo, ele não tinha um peso, um peso, um peso de consequência. O Thiago Nunes não seria demitido, foi voto muito menos. Então, assim, eu acho que fugiu um pouco desse tom. E aí, eu acho que é onde faltou realmente o VAR, porque certamente nessa confusão que aconteceu na hora do empate do Fortaleza, poderia ali o VAR ter olhado, ó, o Vitor Luiz estava exaltado, o Ronald também, e aí começar a ver os jogadores que realmente começaram essa confusão. Porque na prática ali me parecia que o Marinho falou assim, quer saber? Vou tirar um de cada lado e vou tirar do banco de reserva para não atrapalhar ninguém. Pegou o Kleber, olhou para mim agora, pronto, você é o expulso, ó Marinho, vem cá, você é o expulso, expulsou um de cada lado. Então, eu acho que faltou realmente uma compreensão dos jogadores de entender, e olha que o curioso é, muitos jogadores que estavam jogando esse clássico estavam como companheiros na temporada passada. Vitor Luiz, junto com o Lucas Lima, estavam junto no Palmeiras. Fernando Miguel, juntamente com o Zé Roberto, estava no Atlético-NS. Wagner Leonardo, mas o Eric não estava, ele estava para o jogo. Mas tinha o outro, que é o... qual foi o outro? Do Bahia, Nino Paraíba, juntamente com o... Gil Niu Capixaba. Gil Niu Capixaba e tal. Então assim, tinha um jogador que já se conheceu. E tem muitos jogadores, é porque pouca gente sabe. Jogadores de Ceará e Fortaleza são amigos alguns deles, entendeu? E aí o pessoal acha que... O Felipe, numa outra confusão, meteu a mão na cara do Marlon. Eles jogaram juntos por três anos. Exatamente. Então assim, eu acho que saiu um pouco do tom. Eu entendo a rivalidade, eu sei que acontece, mas com o primeiro clássico, gente, eu achei... Mas a questão, a questão, eu acho que nesse caso, no exemplo de 2019, como você bem falou, os dois estavam brigando para se afastar das ondas de rebaixamento. Era um componente para esquentar o clássico totalmente desportivo. O componente que fazia o clássico ser mais acirrado era justamente a posição na tabela, a disputa técnica. Nesse clássico, é justamente o oposto. Todos os componentes que tornaram esse clássico mais quente, eles são totalmente extra-campo. É provocação de diretoria, é chapéu, é contratação, é provocação em rede social. Entre as próprias diretorias, você vê assim, o próprio presidente, o próprio Robson de Castro sempre foi mais de alfinetar. E recentemente, com todo o direito e a legitimidade de fazer isso, o Marcelo Paes começou a revidar. E assim, isso é um componente que veio para dentro do campo, não tem como. A diretoria está lá no dia a dia, ela está cobrando, ela está pressionando. entendeu? Esse componente diferente, eu acho que fez, a gente está estranhando, está tão acirrado já para o primeiro clássico do ano, que teoricamente não vale muita coisa. O que eu acho que a gente pode tirar daqui, então, é que foi um clássico que não diz muito a que veio tecnicamente. Deixou um pouco a desejar nesse sentido, até porque, vamos lá, é o primeiro clássico da temporada, é um clássico que vem num momento em que as equipes ainda estão numa fase de entrosamento e aí a gente pode falar de surtos de Covid, que atrapalham também o entrosamento dos jogadores, a gente voltando, às vezes não volta da mesma forma. isso tem um problema também que pesa muito e o que fica acaba sendo essa parte ruim, desse tom que foi muito acima, dessa rivalidade que foi colocada a um ponto que não deveria e que isso supera até mesmo o futebol até que pode ter sido pobre. Tudo bem que um clássico a gente espera rivalidade, mas a gente não espera uma coisa tão feia, tipo, briga. É isso? Eu acho que é, assim, eu compreendo o lado que o Lau mencionou, mas eu acho que por mais que haja uma pressão, uma pressão, eu acho que é dessa maneira que você responde da melhor maneira. Se o cara está sendo cobrado, a gente não pode perder para os caras, beleza, joga a bola, joga a bola. Se os caras estão melhores que você, atrasa, cadencia o jogo, mas não, pô, velho. Teve uma hora, eu achei, assim, uma coisa patética. O Medusa foi pegar a bola na lateral e aí o Matheus Vargas ia entrar e aí claramente ali o Vargas poderia ter saído do meio, né, para o... Tudo bem, ele não ia facilitar para dar continuidade à jogada, mas aí houve ali um encontrão e aí pronto, aí gerou uma briga, falei, gente, pelo amor de Deus, velho, vamos jogar a bola, pô. E aí realmente parecia que o foco estava ali mostrando, assim, é uma coisa que eu, é uma coisa mais que eu vejo de comportamento humano, sabe, é quase como se quisesse mostrar uma macheza perante ao outro, sabe, eu acho isso uma coisa patética. Eu não gosto de clássico assim, eu vejo vários grenais, os últimos grenais geralmente tem muito, sempre tem uma expulsão no grenal, e pô, é um jogo, pô, a maior rivalidade e poderia ser jogado na bola, sabe, quando você olha os últimos clássicos de Ceará e Fortaleza, não teve essa confusão, então eu acho que eu não caio muito nessa conversa de tipo, ah não, clássico é assim, clássico é assim, mas nem todo clássico precisa passar do ponto, sabe, porque eu acho que teve coisas, e aí eu acho que a gente vai analisar agora, determinadas coisas no jogo que dá pra ver o que é que o Ceará precisa melhorar, o que é que o Ceará fez bem, o que é que o Fortaleza, por que é que ele começou tão nervoso, como foi até perguntado, isso pode afetar em competições que vão exigir mais concentração, como é o caso da Libertadores, que vale também o mesmo pro Ceará jogar sul-americana, o que é que o Fortaleza apresentou de melhoria depois de ter feito o gol no empate, então eu acho que esse é o ponto que a gente poderia, e a gente vai falar agora, ressaltar mais do clássico, e aí não falar de uma confusão dessa, que assim, tem torcedor que ama isso, prefere lá, como diria Luiz Fabiano, eu prefiro perder o pênalti e partir pra briga, e aí, cara, tem gente que ama isso, prefere se degladear do que ver um gol do seu time, então, eu prefiro ver futebol. Minhoca, antes da gente partir pras análises específicas de cada um, de cada time, tem mais dois superchats aqui que acho que vale a pena a gente também mencionar, Rogério Holanda falando aqui, Max Valeff tem que ser testado, precisa? É realmente uma boa oportunidade? Eu vou passar essa pro Luca, Luca, não sei se você pensaria em usar o Max em alguns jogos. Pois é, cara, eu acho que, eu gosto muito do Max, é um cara gente boa, mas eu acho que o Fortaleza perdeu o tempo com o Max, a gente já fala num goleiro de 28 anos, que tá no profissional do Fortaleza, há 10 anos, que não tem 30 jogos, o Fortaleza perdeu o tempo com o Max, o Fortaleza já devia ter emprestado o Max em outra oportunidade, botar o Max pra ter ritmo de jogo, pra tá toda hora jogando, em ritmo mesmo assim, não é emprestar pra jogar no Maracanã, não é emprestar pra estar jogando em segunda, terceira e terceira do Anciarense, mas o Max podia estar sendo testado no time de Série B, ou no time de Série C, então pra mim é muito problemático um jogador de 28 anos que não tem 30 jogos no profissional, que é outra rotação, a gente não pode desapegar o Max por causa de jogos isolados que ele participou na carreira dele, eu gosto muito e torço muito pro Max, mas o que tá sendo feito com o Kennedy, por exemplo, o Kennedy foi pro Sergipe assumir a titularidade, se destacou num clássico lá, tem 21 anos, 22, tá ganhando rodagem, tá ganhando firmeza, o que se duvidar no final do ano quando o Kennedy jogar Sergipano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série D, o Kennedy, com seis anos a menos de idade, vai estar mais pronto que o Max, então eu não sou muito a favor de testar o Max, não, acho que, espero que eu já teria emprestado o Max, teria dado uma rodagem pra ele, porque especialmente em ano de série de libertadores é muito complicado. Temos mais um superchat aqui, que é isso, Lucas Alves de novo, dizendo, Lucas, sua frase pareceu de alguém que defende o Boeck, Felipe Alves foi mal em todas as vezes que voltou de lesão, todas elas, só queria saber o que aconteceu, isso já foi, como eu falei, na verdade os dois goleiros do Fortaleza foram mal na temporada passada, não tem que falar muito, o Boeck se a gente for pegar ele foi muito bem no jogo contra o Juventude, mas ele foi mal, são dois goleiros já muito experientes, realmente a situação do Felipe Alves, como a gente se planou ali mais cedo, problemas internos, vão se resolver internamente, e eu gosto muito do Boeck, é um amigo pessoal, mas realmente temporada passada não foi a de todas que ele passou do Fortaleza, foi a mais abaixo. Vamos então para destaques individuais, para o bem e para o mal, que é assim que eu chamo, Léo, começando contigo, diga aí. Destaque individual do Ceará, positivamente, não tem como não deixar de falar do João Ricardo, goleiro muito seguro, muito seguro, desde a contratação dele, o Richard voltou de lesão bem, e parecia não perder a posição, mas o João Ricardo, sempre que entrou, foi bem seguro, e hoje, é um título lá incontestável, e eu fui responsável direto hoje pelo resultado, sem dúvida nenhuma. O Richard bem também, mas abaixo do que vinha, mas eu achei o time do Ceará bem equilibrado, assim, não vi muito alguém se destacando positivamente por essa questão mesmo de volta, de desfalques, de um time muito mexido, como a gente falou no começo, cinco jogadores que não faziam parte do elenco ano passado, então, positivamente, eu vou me destacar só mesmo o João Ricardo, o resto eu achei bem equilibrado, não vi nenhum destaque positivo para se ressaltar, Beleza, Luca, passo a mesma pergunta para você, destaques do bem e do mal. Pois bem, para o bem, não dá para ser outro jogador que não seja o Moisés, fez gol, infernizou o Ceará o jogo inteiro, foi muito bem, para mim, o melhor em campo, um grande jogador, junto com o João Ricardo, melhor em campo, apesar que eu ainda acho que... Muita gente falando dele aqui no chat também, muita gente falando que ele foi realmente o destaque, ele chamou para ser a responsabilidade, então, acho que muita gente concorda aqui com sua análise. Pois, ele foi muito bem, ele e o João Ricardo foram os dois melhores em campo, negativamente, fica com o Fernando Miguel, falhou no gol, uma falha daquelas de... para a gente no Ceará de racha, o pessoal da Bahia é o baba, bem feia mesmo, e quase entregou um gol cinco minutos depois de novo, numa saída errada, mas, três jogos, chegando agora, não dá para crucificar, ainda não, apesar que a falha foi muito feia. Então, para mim, sem sombra de dúvidas, o Moisés foi o grande nome do jogo, uma grande partida do Fortaleza, que não foi tão equilibrado quanto nos outros jogos, demorou muito para encaixar, demorou muito para entrar no ritmo do jogo, mas, quando entrou, foi muito melhor até o momento que a perna deixou, e aí o Ceará reequilibrou o jogo quando voltou a ter quatro jogadores no meio-campo, especialmente a entrada do Richardson reequilibrou o jogo, mas, para mim, fica com o Moisés. Eu não acabei nem ressaltando, Ju, desculpa, a parte negativamente do Ceará, eu já tinha mencionado o Lucas Ribeiro, foi mal no jogo, independente da questão extracampo, mas eu acho que foi ressaltado, você vê nas redes sociais, é o jogador mais mencionado, negativamente, muito mal, sem tempo de bola, além do problema extracampo, o Lucas Ribeiro não vinha jogando, não mostrava as competências que o Ceará precisava para o zagueiro, o Lacerda era praticamente o terceiro titular do Ceará no passado, foi muito bem, foi titular em vários jogos, chegou a ter o rendimento suficiente para questionarem a titularidade do Luiz Otávio, e assim, a entrada do Lucas Ribeiro não se explicou, principalmente pelo rendimento em campo, assim, o Marlon também muito mal, muito mal, e até postei a brincadeira, porque, quando muita gente, pela questão do eixo de campo, alguns torcedores revoltados chegaram a solicitar o cancelamento do sócio-torcedor por causa da contratação do Lucas Ribeiro, e o atendimento do sócio retornou as mensagens dizendo, confia no jogador, espera começar a temporada para ele render em campo, não cancele o sócio, aí hoje foi, muita gente trouxe essas mensagens à tona, disse assim, pronto, já estou decidido, viu, o rendimento dele não se explicou, não tem mais o voto de confiança, mas foram esses destaques negativos na partida, o resto também, assim como os positivos, achei todo mundo muito na média. Ok, Minhoca, se eu tiro a tema aí. Vamos lá, começando pelo lado do mandante, o Fortaleza, é assim, o Moisés foi o melhor, já tinha jogado muito bem contra o Floresta, e vai ganhando cada vez mais confiança, o gol dele foi muito bonito, assim, a maneira como ele ajeitou com a perna esquerda, foi rápida, porque, assim, para mim o melhor da partida foi realmente o João Ricardo, e a melhor maneira de realmente fazer o gol no Zé Ricardo foi a maneira rápida que o Moisés fez a jogada, a maneira que ele dominou e já bateu rapidamente ali para fazer o belo gol do empate, ele para mim foi o melhor, dá para destacar uma partida ok do Lucas Lima, acho que o primeiro tempo dele não foi tão bom, deu uma melhorada depois no segundo tempo, gostei mais dele no segundo tempo, e eu fiquei na expectativa do Silvio Romero entrar, até mesmo com o Moisés, mas ele acabou tirando primeiramente ali o Torres, e aí fez ali uma dupla com o Depietre, e depois quando foi colocar o Silvio Romero acabou tirando o Moisés, então, deu para ver, ele participou de dois toques praticamente do Silvio Romero, que era talvez o mais aguardado no Clássico, para ver o que ele ia fazer, teve uma bola que ele deu o passe para o... foi para quem? Aquele passe, Luca? Para o Vargas. Para o Vargas. Para o Vargas, né? O Vargas acabou finalizando ali e não aproveitou. Ah, não, Depietre, Depietre. Esse foi o Depietre. O passe para o Vargas foi o que gerou até um desentendimento ali entre os dois, gerou ali um bate-bocazinho. E pelo lado negativo do Fortaleza, óbvio, vai para o Fernando Miguel, acho que não é motivo, até porque o que o Voivoda fez ano passado talvez não tenha sido da melhor maneira, porque um falhava e trocava, outro falhava, outro trocava. O Fernando Miguel falhou? Falhou. Eu não concordo com o Luca. Acho que em termos de goleiro, o Felipe Alves é mais goleiro, mas o Felipe Alves aparentemente não quer fazer parte, porque se ele quisesse, ele tentaria, né, sei lá, resolver essa situação, não queria ficar treinando a parte. E aí, acho que o Fernando Miguel, apesar dessa falha, tem que insistir, enfim, vai agarrar ritmo, não acho um péssimo goleiro, mas é um goleiro ali que com mais ritmo talvez não falhasse da maneira que foi. Entrando lá do Ceará, João Ricardo, para mim, o melhor do jogo. João Ricardo fez, a defesa que ele fez do Tite no finalzinho do primeiro tempo, eu acho que é a defesa mais bem executada, assim, porque o Tite já estava de frente, ele foi muito rápido de ler a jogada. A defesa, por exemplo, do Torres, ele teve um bom reflexo, mas a cabeçada veio mais em cima dele. E a do Pikachu também, eu acho que até o Pikachu, não sei se ele tentou tirar ou ele falhou mesmo ali na conclusão, porque se ele chuta reto, ele fazia o gol, né? E aí ele apareceu novamente ali no primeiro tempo, ele foi fundamental ali para o Ceará segurar uma possível virada do Fortaleza. E o lado negativo, vou ficar com os dois que o próprio Léo mencionou. O Lucas Ribeiro tem uma questão que é o seguinte, eu acho que o torcedor do Ceará, ele tem que criticar aquilo que ele está vendo. E assim, não é porque, ah, vamos deixar o cara jogar, assim, já estava nítido nos números dele, no desempenho que ele apresentava no Internacional, que ele poderia ser um zagueiro que pudesse apresentar as dificuldades que ele apresentou nesse clássico. Volto a falar, é o segundo jogo apenas, ele jogou dois jogos, é muito cedo, claro que ele pode recuperar, mas assim, velocidade lenta, duelos aéreos, já se sabia bem antes. Então, o Thiago Nunes tem que entender o momento de cada jogador. Se o Lucas Ribeiro chegou e tem essa dificuldade e o Marcos Vitor, o Marcos Vitor que jogou o primeiro jogo mostrou muito mais bola que ele, a prioridade para mim tem que ser o Marcos Vitor. Se o Gabriel Lacerda no ano passado era um titular, se você está querendo um jogador com qualidade de passe na saída, priorize ou aprimore o zagueiro para isso. Não dá para priorizar uma qualidade de passe na saída correndo sempre o risco de tomar um gol. E o Ceará poderia ter tomado o segundo gol nesse jogo. Esse lance do Moisés do segundo tempo, o Moisés estava basicamente sozinho contra três, quatro jogadores do Ceará e o Moisés amassou ali. O Lucas Ribeiro quando viu já estava vendo o Moisés finalizar a bola na travessão. Então eu acho muito preocupante para o Ceará que tem ótimos zagueiros tentar apostar no zagueiro fraco defensivamente. se é para ter qualidade de passe que aprimore um dos zagueiros que tem um bom melhor sistema defensivo. Muito bem, acho que dissecamos o Clássico Rei ou o mais próximo que a gente pode fazer de um clássico, sempre ficam coisas para a gente dissecar. Mas enfim, colocando isso aí à parte, a gente vai falar agora de Bahia e na verdade Atlético e Bahia, mas antes, antes disso, antes da gente passar para o segundo jogo da nossa live, do nosso Telecast, queria falar do Bet Nacional porque tem gente que está aí, né Minhoca? Esfregando as mãozinhas doido aí para fazer umas apostas, né? Vamos lá, Bet Nacional aí na tela e lembrando que você pode e deve usar o nosso pódigo, o podcast 45, para quem está se cadastrando agora que vai ajudando a gente e tem aí os jogos ao vivo também, que é uma nova ferramenta e aí rapaz, olha o Bet Nacional aí e claro, você já sabe, mas a gente faz questão de relembrar que não é só futebol, mas tem muita coisa de futebol, tem muita coisa de podcast, tem beisebol, tem videogame, tem vôlei, esportes americanos, como futebol americano, tem boxe, o NBA está chegando, ou Super Bowl está chegando, Super Bowl está chegando, quem diria? eu estava achando que o Kansas Chiefs ia conseguir, eu realmente eu só assisti duas partidas na vida de futebol americano, dois Super Bowl, um foi a menor pontuação, a primeira ou a segunda menor pontuação registrada no Super Bowl, assim, a menor, foi um jogo péssimo, o Eli Manning ganhando, acho que foi em 2008, eu acho, 2007, contra o Tom Brady, e na época, o Tom Brady era já considerado o cara, e o Eli Manning foi lá e acabou com o jogo. E ele já anunciou que agora se aposenta réu oficial, Se aposentou agora. Então, Minhoca, está na tela aí para você, o que você acha desse joguinho? Santa Cruz e Ives? Mas isso aí está baixo, tem que ser um valor mais alto aí. Procurei, Rodrigo, Copa do Nordeste, não, Copa do Nordeste tem um melhorzinho, não? Acho que é manter junto do Botafogo da Paraíba. E aí, Léo e Luca ficam à vontade para dar um palpite aí, o que vocês acham aí? Globo e Botafogo. Eu acho que tem, o Botafogo ganha com o gol da cria do tricolor, Gustavo Coutinho. Sem emoções, tem que ser na razão, cara, não pode ser na emoção. Na razão, Coutinho vai brocar, irmão, que nem ele brocou com o Toto Esporte na noite de semana. Meu menino Coutinho broca. E aí, Léo, você acha que... E Globo. E Ceramirim. Não, né? O Globo, não, no Grande Norte? É. Globo e Botafogo, Jô. É, eu tô com o Luca aí, viu? Eu acho que dá Botafogo. Um 7-5. Apesar da derrota na semana passada para o CSA, eu acho que esse cara quer se ligar, né? Que levaram de 3 no CSA. Como estão os olhos aí? Eu tô bem pequenininho pra mim, que não tô conseguindo ver. O Globo tá com dificuldade, né? Pra ter time, né? assim, eu acho que eles largaram mal o campeonato do Potiguar, né? Muito mal. É, lógico que... Para de perder pro Floresta, né? Na estreia. Floresta foi muito menor. A gente pode gastar até quanto? Ele tá botando aí, bota um oncinha, né? Bota cinquentinha. Ele quer botar cinquenta aí. É, ó. Tá conservador ele. Tá conservador. Tá conta de Rodrigo aí, viu? Tendo nada a ver com isso. É isso? Volta quanto? Volta quanto aí se voltar cinquenta aí? Tá quase cem, né? Tá uns aitenta aí, Oitenta e sete. É. É bom, né? Mas eu acho da Botafogo. Até porque o pessoal ia pegar o jogo do CSA semana passada, que foi três a zero pro CSA acima do Botafogo, só que o CSA fez um a zero e o Botafogo bateu, 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 perdeu o gol, perdeu, perdeu o gol. Aí o CSA, aos 45, fez dois gols no contra-ataque. Foi o chamado placar mentiroso. Mentiroso. Eu participei de uma live num canal do CSA e o Evandro, lá que eu ressaltou o canal, tava falando. Primeira coisa, ele foi pro estádio, voltou ao estádio depois de dois anos, ele disse, que placar mentiroso, placar absurdo, mentiroso, então já deu pra ver que a própria torcida não tava muito confiante naquele resultado, não, que foi futebol mesmo. Se der, a aposta tá feita aí, vai dar o quê? Uns 28 reais, dividindo pra quatro, dá 7 reais pra cada. Então... Opa, aí, é nóis. 7 reais, cara. Como assim você me incluiu nisso daí? Eu joguei pra você. Não, pô. Não, não sei. Se você tá participando da live, né? Agora se perde. Ninguém larga pra mim. Dá pra comprar um espetinho de frango com bacon aqui no outro lado da rua. Mas eu tô pensando em não se perder. Eu sou aquela pessoa zero otimista. Entendeu? Se perder, se perder, se perder, nem conheço vocês. Não, 50 reais é menos por Rodrigo, né? Menos 50 por Rodrigo. Então, peraí, se a gente ganhar o lucro é nosso, se perder, é prejuízo de Rodrigo. É, exatamente. Ah, então, beleza. Tudo bem. Eu gosto de aposta assim, inclusive. Olha aí, olha aí, olha a nova qualidade aí, Dá pra ver o jogo, cara. Ao vivo, ó. Tá rolando o Mecaxa e Pachuca do México. Com a mesura, hein? E tá rolando ali, ó. JP Pereira ligado nesse jogo aí, mais três, ao mesmo tempo. Oxe, com certeza. Tá três a zero esse jogo aí, né? É três a zero, o Pachuca. Três a zero Pachuca. Olha só quem chegou. Olha só quem chegou. Olha aí, de amarelo. Ele viu que eu tava de amarelo e pegou uma camisa amarela. É isso. Bom, acho que eu já posso liberar os meninos aqui. Então, Léo, Luca, muito obrigada aí pela participação de vocês. Minhoca, você fica. E agora, eu dou as boas-vindas a Cássio Cardoso, meu amigo, que vai falar sobre esse jogo intenso que foi Atlético 2, Atlético de Alagoinhas 2 e Bahia 1. Um jogo que foi marcado por expulsões, um jogo que foi muito pegado, um jogo que começou com o Guto Ferreira reclamando do gramado, dizendo que tava muito alto, na grama tava muito alta e que isso beneficiaria o time do Atlético de Alagoinhas. E não sei se foi isso que acabou dando a vitória pra o Carcará, mas a verdade é que eu achei um Bahia, mais uma vez, muito apático no campo. Não sei quais foram suas impressões, Cardoso, mas pra um time que tava ganhando, né, no primeiro tempo, leva o empate e depois, no finalzinho, a virada mostra que tá com uma confiança meio abalada, né? Aliás, deixa eu só perguntar, Cássio, até pra dar boas-vindas a você, você tá bonito, você tá no campo, qual a parte da sua casa que tá? Nunca vi essa parte não da sua casa. Tô na área externa. É um puxadinho. É gigante demais essa casa. É uma lage. Até medo de entrar nessa casa. Mas, cara, como é que pode? Você tem medo de receber a vontade e não queria voltar nunca mais. Eu tava na rádio e aí eu tava passando os placares, né, e eu falei, Bahia 1x0 com jogador a mais. E aí eu não acreditei, pô, como é que pode? Levou o empate, aí teve uma expulsão e ainda levou a virada. Explica pra nós aí. Então, eu acho que Minhoca, ele deu a... puxou o fio. Um abraço, Ju. Minhoca, venha, viu? Venha. Não fique com medo não que você vai ser bem recebido aqui. O medo é você não criar. Ó, o Guti Ferreira, ele, quando fala do gramado, ele tem, assim, um real de razão. Qual é a razão? O gramado tava alto. Ele é o gramado alto, tava alto. Mas o gramado alto, inclusive, atrapalhou o Atlético de treinar ontem. O Atlético não trabalhou, não fez trabalho nenhum na sexta-feira porque o gramado foi surrado por duas pancadas de chuva. Quem disse isso foi Aguinaldo Luiz, o técnico do Atlético, ontem. Então, o gramado atrapalhou os dois. Só que com o gramado ruim, com o gramado pesado, o de acho que for, o Bahia botou 1x0 sem merecer. Quando eu digo sem merecer, sem, na verdade, ter jogado um futebol que fizesse desse 1x0 uma consequência natural do jogo. Não era. O Bahia tava ali tentando entender o próprio time com muitas mudanças, esfalques por Covid, trocou o meio campo quase todo. Ok. Mas não tava bem. Aí vem o lançamento, o Serino, uma raspada de cabeça, o Raiz sai na cara do gol e faz 1x0. Pô, cai do céu pro Bahia. Todo esse contexto, essas coisas ruins que o Guto lhe chutou, o Bahia botou 1x0. E o Atlético não conseguiu reagir imediatamente a esse 1x0. Apesar do Atlético ter chutado muito a gol, assim, tentativas, o Atlético não chegou a perder uma grande chance de gol. O jogo tava relativamente controlado. E aí, na reta final do primeiro tempo, vem a expulsão. Não tá nem tão final, né? Mas vem uma expulsão que, no primeiro momento, eu tava fazendo o jogo pela TV, os replays que a gente tem na TV, eles me deixaram com a sensação de que foi rigoroso. De que o Lucas, ele precisava de um lugar pra parar o braço. Quem chegou forte naquele lance foi o Guinácio, chutando a bola. E ele precisava de um, é, algo pra, um apoio. Ele tava no ar. E aí, eu tive a impressão que foi rigoroso. Então, com os replays que eu estava tendo acesso naquele momento, eu disse que a expulsão foi injusta. Eu não expulsaria. Eu tava pra mim que foi algo injusto. O que é que mudou? Eu vi um outro replay que chegou, provavelmente, a equipe que cobre pro Bahia, tava captando, e disparou. Ó, olha esse lance aí. Quando chegou até mim, até mim, eu tive a impressão que o Lucas poderia evitar o choque no rosto do Ignácio. Então, é, isso fez com que a, a minha opinião sobre o lance mudasse. Poderia não ter expulsado, mas, eu já não vi absurdo em relação à expulsão. Eu já não vi um erro grave e crasso da arbitragem em relação à expulsão. Porque, o Lucas, ele, faz, assim, questão de que, na direção que o braço dele tá indo, o rosto do Inácio está, o choque aconteça. Foi a impressão que eu tive. Pronto. O fato é que ele foi expulso. O homem foi expulso, cabeça de área do Atlético, jogador de meio campo. O Bahia tava com um a mais, o jogo tá indo pro final, primeiro tempo. Ainda deu tempo do Bahia ter dois contra-ataques com o Marco Antônio numa lentidão irritante, pegando a bola. Eu sei que o gramado tá ruim se você carrega a bola. Você carrega a bola, a bola fica. Você tem que fazer um esforço pra você estar levando uma bigorna. Mas, velho, decisões erradas, faz desconectar do jogo, sabe? O Bahia não tava bem, mas tava com tudo na mão, velho. É aquilo que o Mioca falou. Você bate e tá lá, você tá lá longe, né? Faz caramba. Olha, o Bahia tá ganhando e aí tá com um a mais. Ah, já levou essa, né? Todo mundo pensa isso, é o natural. Aí o Bahia, como não sabe lidar, né? Com as coisas boas que a vida proporciona, o Bahia resolveu começar a complicar o seu jogo. É impressionante, assim, eu fico impressionado com a capacidade do Bahia a criar os seus próprios problemas. O Bahia cometeu uma falta tosca com o Borel na reta final, primeiro tempo, e dormiu. Dormiu. Vê-se esplêndido, Pessoal organizando lá a barreira, dois jogadores do Atlético, cobrança rápida, bola na trava, Irã empatou o jogo. Um a um. Uma cobrança ensaiada, bem trabalhada pelo time do Aguinaldo. O Bahia perdeu a primeira vantagem, né? E a mais importante, que é a do resultado. Mas tinha um homem a mais ainda. Tinha um intervalo pra você corrigir, pra você enxergar as possibilidades. O Aguinaldo não mexeu depois com o Lucas foi expulso. Ele manteve o time lá. Segundo tempo, volta, o Guto tira o Miqués, que realmente não tava bem, mas não tinha ninguém jogando bem, na verdade. Não conseguia enxergar ninguém bem, bem, no Bahia. E coloca o Rezende. Rezende entra. O Rezende tem me agradado, tá? Assim, no geral, tem me agradado. Mas ele entrou num ritmo, assim, deveras cadenciado. Cadência tem limite, pô. Uma coisa meio explicente, blaséu. O Bahia é um time lento, o Bahia é um time que parece que joga como se a qualquer momento acontecesse um gol ou de um lado ou de outro e, poxa... Parece um treino, né, Cardoso? Parece mais um jogo aí. É um time plácido, sabe? É... É... Sem... Sem... Sem picos, sem vibração, sabe? E aí o... O cenário que já tava ruim pro Bahia, mesmo com homem a mais, e tomou um empate, fica pior, porque o Matheus Bahia comete uma falta daquela. Assim, pra vermelho. E aí, o árbitro... Viu uma falta pra vermelho do Matheus Bahia, já tinha expulsado um jogador do Atlético num lance que deu discussão, claro que ele vai ficar confortável pra dar o vermelho. Deu o vermelho, pronto, o Bahia conseguiu a proeza de despetizar todas as suas vantagens que ele conquistou sem jogar pra isso. O Bahia não jogou pra ter as suas vantagens que ele tinha, mas caiu no colo do Bahia. Meu irmão, se consagra, pô. O Bahia foi rodalega naquele gol que o Fábio Lima falhou. É tipo, eu não acredito que vai dar pra mim. Sabe? E por isso que o Rodalega não fez o gol. Porque o Fábio Lima não parecia que ia falhar uma bola fácil daquela. Falhou e o Rodalega tinha desistido. Quando tentou, já tava tarde. O timing já tinha passado. Então, o Bahia representou isso nesses lances em que permitiu empate, que deixou os dois times igualados em número de jogadores em campo. e aí o jogo foi pra uma faixa de pouca qualidade, de muita briga, mas uma faixa em que quem teve as chances foi o Atlético, velho. E o Guto, pra mim, mexeu errado, tá? Além dessa questão do Rezende, que entrou, entrou aí. Guto, veja, o Matheus Bahia saiu, ele foi e botou o Djalma. Vai ter campo, né? Dois times com um jogador a menos. Vai ter espaço. O Bahia não tá conseguindo pressionar, não tá jogando com a bola no pé. Inclusive, ele deixou o Daniel no banco. você precisa de velocidade. Qual jogador mais velho do Bahia? O Ronaldo. Vem cá, Ronaldo, vai embora. Deixa o Cirino, pô. Deixa o Marco Antônio que não tá acertando nada. Não entendi, Guto Ferreira. Aí Guto Ferreira tirou o seu Ronaldo, botou o Djalma. O Bahia, evidentemente, sentiu falta de um jogador pra atacar o espaço e velocidade, que não vai ser Cirino que vai fazer isso. Não esse Cirino pós-lesão. E aí, o Bahia não conseguiu criar. O Atlético teve chances valiosas com o Miller, principalmente duas vezes. O Miller teve um que ele cortou o zagueiro e tinha tudo pra fazer o gol. Não fez. Ou seja, o Bahia já podia levantar a mãozinha pro céu que não tá tomando dois a um mais cedo. Só que quando o Daniel e o Luiz Henrique entraram, o Bahia viveu o melhor momento dele no jogo. Já na reta final da partida. Foi um momento em que encaixou ali o Daniel, o Luiz Henrique caiu pela direita, o Luiz Henrique foi contratado como lateral esquerdo, depois virou um jogador liberado. E aí, ele foi pra beirada da direita. Sabe? E o Rodalega já tava no campo. Pois bem, o Bahia viveu um momento... Perdeu as três chances que vou te contar. Ele recebeu três oportunidades de fazer o gol e não fez. O Fabio Rima foi muito bem duas. Na outra, o Fabio Rima foi caótico. O Rodalega não acreditou. Parecia, então, já um cenário de consolidação do empate. Mas, o Bahia tomou gol numa crescente no primeiro tempo e, cumpriu com um protocolo com os acréscimos no segundo. E aí, o Atlético que acreditou até o fim chegou com o Dionísio. O Dionísio já tinha marcado na estreia contra o Autos. Fez o 2x1 e carimbou a incompetência do Bahia de maneira, assim, inquestionável. O empate poderia dizer, empatou fora, o time estava mexido. Quando perde, quando permite que o jogo termine 2x1 para o Atlético depois de todas as vantagens que conseguiu sem merecer, o Bahia expõe a sua incapacidade de lidar com os cenários dos jogos. o Bahia não tem capacidade de lidar com um cenário ruim e nem bom. Velho, se você não tem capacidade de lidar com um cenário ruim, você já está lascado. Dificilmente você vai competir em altíssimo nível. Se você não sabe lidar nem com um cenário bom, vai fazer o quê em futebol? Vai contar com a incompetência sempre do outro, porque se o outro for meramente competente, ele vai fazer o estrago. Eu quero observar que o Bahia não perdeu o Bavi porque o Guilherme Queiroz bateu o fio de gol. Senão o Bahia tinha perdido. Era até isso que eu queria já trazer um pouco para essa análise de um Bahia que não fez um bom Bavi, já estava numa queda de rendimento evidente desde quarta-feira, tinha, entre aspas, uma... Não vou nem tirar aspas agora. Eu acho que teve na mão tudo o que podia para poder tirar a senhaca, né? Vamos lá. Até pouquíssimo tempo antes do primeiro tempo terminar, estava ganhando com um homem a mais. Você poderia aí tranquilamente consolidar esse presente, como você colocou, essa coisa boa que apareceu. Diz assim, Oi, Bahia, estou aqui. Toma aí esse resultado positivo. Bahia fez pouco caso. Bahia fez pouco caso. Não, eu quero algo mais difícil. E, mais uma vez, jogando de uma forma lenta, de uma forma burocrática. Aparenta desplicência. Esse é o problema. Também. Aparenta pouco caso. A bola pune. Mais uma vez, não puniu tanto com o Bavi, como você falou, por causa de Guilherme Queiroz, se desperdiçou um pênalti. E, ok, tudo bem que o Bahia também criou algumas chances, mas, dessa vez, puniu. Fica uma sensação do quê? Culpa de Guto? Culpa do elenco? Era isso que eu queria complementar, Ju. Até mesmo, eu acho que, assim, é isso que eu queria saber, né? Porque o Guto já passou no Bahia. Você já sabe quem é o Guto, né? E, curiosamente, esse foi um debate até longo do ano passado, quando eu falava do Ceará, a questão do copo meio vazio, meio cheio. O Guto conseguia ali os empates, umas vitórias apertadas, gols nas últimas bolas e tudo mais. E eu falava do desempenho. Falei, olha, o desempenho do Ceará é abaixo. Quando você começou a descrever o jogo, e a Ju também estava falando, dessa coisa burocrática, eu lembrei muito do jogo do Ceará contra o Cuiabá, ano passado, na Série A, que o Cuiabá sai na frente, Cuiabá tem o jogador expulso, o Ceará, o Guto vai pra cima, bota realmente o jogador ofensivo, o Vina jogava de volante, por exemplo, virou a partida e o Ceará próximo a fazer o terceiro gol, o Guto ressabiado, coloca lá, vamos segurar mais esse jogo, vou botar um volante, dar mais um zagueiro aqui, e aí tomou o gol do empate numa displicência do time. E aí eu queria saber disso, Cássio, o quanto o Guto, ele é isso e vai ser isso em termos desse jogo burocrático, desse jogo sem, sabe, sem gana de fazer mais gols e talvez o receio, eu não vi o jogo, né, eu não sei o quanto na partida de hoje se houve um tipo de precaução demais do Guto Ferreira vendo o cenário favorável, um a zero, um jogador a mais e não buscar logo ampliar o placar, ou foi só, ou não foi isso que aconteceu durante o jogo? Então, essa característica lá de Guto, ela apareceu em outros momentos. Eu vou fazer aqui uma rápida retrospectiva, tá? Guto, quando ele começou no Bahia, eu quero lembrar que Guto, ele chegou a perder para o Vila Nova em casa em 2016, eu estou falando. Chegou em 2016, ganhou o jogo contra o Oeste, mas chegou a perder em casa para o Vila Nova. E esse jogo foi um caos na vida do Bahia. Depois, ele continuou se fazendo jogos ruins até um jogo contra o Havaí em Santa Catarina. No dia da decisão da Olimpíada, o Bahia jogou contra o Havaí, foi a abertura do retorno, que o Bahia conseguiu um 3x0 muito doido na ressacada, com justiça naquele jogo. O Bahia contratou os jogadores, Eduardo, o Thiago Palunçar, se não me engano, foi naquele momento que ele chegou, Luiz Antônio, acho que o René Júnior foi na mesma leva. E o Bahia conseguiu um 3x0 ali, que parece que deu uma virada no chave. E depois o Bahia começou a ganhar jogo em casa, ganhou todos no segundo turno em casa, com o Guto, e fora de casa ainda ganhou mais um do Vila Nova, e conseguiu acesso, passei o processo. É... Em 2017, o Guto chegou a perder o primeiro Bavi do ano na Fonte Nova. Tomou 2x1, a vitória abriu 2x0, o Cleide Xavier, Canu, e se me lembro foi um gol contra que botou o Bahia no jogo. É, o Bahia teve um expulso nesse jogo. O Bahia teve um expulso, o Lucas Fonseca ficou falando da barriga do André Linho, olha esse negócio. Aí, o Bahia perdeu e o Guto sofreu uma pressão muito grande. E o Guto ainda foi eliminado da Copa do Brasil pelo Paraná, por ter insistido em botar Lucas Fonseca e Renê Júnior no jogo e deixou Juninho Valora na época e Éder, Graminho, estão até juntos hoje na América, de fora daquela partida. Eles estavam melhores no momento. Lucas Fonseca, inclusive, falhou num gol de Renatinho do Paraná. E o Bahia foi eliminado, jogo único, Curitiba, pau, fumo. Fogo no parquinho. A virada do Bahia aconteceu no 2x0 contra o Vitória na semifinal do Nordeste. ali com uma simbiose de torcida do seu time, enfim, aconteceu. E Guto ainda deu uma cagada, desculpa a expressão, que foi a lesão de Hernani fez com que ele não insistisse com o Hernani. A expulsão de Gustavo fez com que ele não tivesse Gustavo, o Gustavo. Aí o que que ele fez? Edgar, acho que você pode jogar ali na referência. Foi a benção, Edgar, Júnior, Zinho destravou o Bahia naquela condição. Se eu falo Guto, é um cara de costas largas, é largo. Aí ele funcionou até receber a proposta e ir embora. 2018, Guto chegou a ouvir na Copa do Nordeste, adeus Guto, não sei se você lembra disso, contra o Autos. O Bahia estava tomando 2x1 do Autos, virou para um 5x2 na Fonte Nova. Eu estou dizendo tudo isso para reforçar que não é uma novidade de fato. Essa postura dos times treinados por Guto Ferreira. O grande problema é que em nenhum, nenhuma das passagens do Guto Ferreira no Bahia, o Bahia vivia uma crise institucional e de relação com o torcedor como está vivendo agora. Quando ele chegou até vivia, mas ele chegou sem qualquer histórico e ele querendo ou não conseguiu o acesso. Ele foi personagem na relação do... Aquele Bahia era tão um time com seus limites que foi ganhado o Sampaio Corrêa com gol nos acréscimos do Hernandes. O Sampaio Corrêa foi rebaixado naquele dia, na Fonte Nova. Os acréscimos. Era drama o tempo todo. Era um time que fazia gol no final, botou 2x0 no Bragantino, tomou empate, quase perde a classificação. Enfim, era assim. É no limite. mas os resultados vieram. Ele conquistou os resultados. Então, nesse momento, está muito difícil que o Bahia jogue a moda aguto e não tenha o resultado. O jogo do Campinense foi um jogo do Bahia cheio de limites. O Bahia desenrolou aquele gol de falta do Rodalheira clareou num contexto de jogo, circunstância de jogo, o Cirino tinha espaço para fazer o 3x1. O Bahia precisa disso. O Bahia precisa da eficiência para que esse futebol questionável fique em segundo plano num momento em que o que o Bahia mais precisa, na verdade, é paz para seguir em frente. A paz no futebol só vem com resultado. Esqueça. Esqueça. você só vem a paz para trabalhar, só vem com resultado. Se o Bahia joga esse futebol, minha boca que jogou hoje ganha, não tomasse os dois gols do Atlético de Alagoinhas, ia ter calor, crítica, mas ia trabalhar em paz. Goa dois jogos, 100% de aproveitamento na Copa do Nordeste. O Bahia vai precisar disso para que esse perfil guto, que não é novidade, de desempenho do estilo de guto que não é novidade, eu lembro que o Bahia teve uma época que ganhou do Atlântico de 2x1, gol nos acréscimos do Elton. O Atlântico mal, o Atlântico um time que estava sem tomar ponto no Campeonato Baiano. É traço mesmo assim, do Bahia, é uma verdade. Mas esse Bahia tem um outro agravante que é a gestão do clube. A gestão do clube. Pode? Posso falar uma coisa também? Sim, eu queria trazer mais um elemento aqui para essa análise que eu acho que é um elemento que a gente vê, eu não digo nem na gestão em si, obviamente pode ser um reflexo da gestão, mas é um comportamento que a gente encontra no time do Bahia desde o retorno de 2019, com o Roger Machado. Ainda aquela coisa do tipo, ah, o time cerca, 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 e caiu muito de rendimento, e não teve de novo uma ascendência, assim, um momento em que dissesse, não, agora está bom, o Bahia está bem, a gente está vendo aqui como é que faz para funcionar. Eu não consigo lembrar um momento desse, assim, do Bahia, de repente, no final de 2020 para o início da temporada 2021 com o Dato Cavalcante, mas ainda assim não me deu aquela questão de tipo, não, o Bahia agora está encaminhado. Isso não quer dizer o Bahia vai ganhar todas, isso quer dizer que você vê assim, não, um time comprometido, um time com aquela gana, você vê um padrão de jogo, você vê o tipo de jogadores que o Bahia busca, o tipo de jogo que a equipe se propõe a fazer, e a gente não vê muito isso, porque a gente vê e que a gente reclama e que a gente vê muito a torcida reclamar, é que o Bahia tem se tornado um time extremamente apático, extremamente apático, e que isso vai perdurando, é isso, pode ser um reflexo da gestão. Isso é de cima, isso é de cima, que esse é o outro ponto, esse futebol de Guto Ferreira a gente já conhece, mas Guto Ferreira não estava em 2019, em 2020 Guto Ferreira era técnico do outro time, que tirou proveito dessa apatia do Bahia, ele era técnico do Ceará. Então, quando se tem essa essa série de sei lá, de exemplos, não dá pra credenciar só a Guto Ferreira. Guto Ferreira chegou, encontrou o cenário, a gestão perfeita em termos de adequação a esse tipo de jogo do time dele, só que repito, ele tem por hábito também entregar resultado, só que você tem que esperar um pouco, tem que ter um pouco de paciência. O problema é que o Bahia não está vendendo mais paciência, está faltando. O torcedor pegou e consumiu toda. O Bahia consumiu a paciência do torcedor, está faltando. E aí, esse futebol que o time de Guto normalmente exerce, é um futebol que vai ficar mais cobrado. só que não acho, e aí para o Marcelo Perito até retado que eu estou falando demais, só para responder o... Assim rapidinho, Marcelo, prazer, esse é Cássio Cardoso, Cássio Cardoso, Marcelo. Eu sou falador, moda com fogo, mas é assim que funciona, é assim que funciona, mas é para não deixar nenhuma apontação. Mas só para, pronto, para tentar acelerar, objetivar, é muito mais reflexo de gestão do que o trabalho de Guto, porque se outros trabalhos foram assim. É uma gestão que não é, eu já falei isso várias vezes, não é preparada para ter sucesso, e não prepara para ter sucesso. Talvez eu não saiba nenhum caminho para condicionar bem os times para que eles se comportem de maneira digna para ter o sucesso. Eu não sei o que é, eu não estou lá dentro para saber o que é. O que eu sei é, o comportamento, ele é corriqueiro. Ele passa a sensação constante de times que não estão preparados para competir, não competem em alto nível e dependem muito do momento do adversário para que o resultado venha. O Bahia tem feito pouco no que diz respeito a forçar o jogo a ser do seu jeito, forçar o resultado a ser do seu jeito. O Bahia não compete para isso. E tem um detalhe, que aí agora já mistura com informação. Quando ele trabalha na imprensa e as merda começam a estourar em clube, muita gente que trabalha em clube, a gente não precisa conhecer não, viu? Chega na primeira oportunidade ou que vê que bate na rua, que pega o celular na mão de alguém que você não sabe quem, manda uma mensagem, pô velho, está foda lá no Bahia. Está foda o quê? E aí reclama, e aí diz que está ruim, que não olha nos olhos, que quando teve atraso de décimo terceiro não teve ninguém, o Bahia só foi pagar o décimo terceiro de 2021, de 2020, em agosto de 2021, nesse período, segundo alguns funcionários. Ninguém do clube chegou para dizer, ó amor, está atrasado, mas a gente vai pagar. Está atrasado, mas vai demorar. Não, simplesmente metrói, foda-se. Então, você vai juntando, peça aqui, evento aqui, manifestação aqui, manifestação ali. você chega à conclusão, tranquilamente, de que falta gestão de pessoa no Bahia. Aí, evidentemente, como eu sou carne de pescoço, eu procuro três, quatro pessoas, pessoas no Bahia, você acha que falta gestão de pessoa no Bahia? Acho. O ambiente é bom ou não? É uma merda. E agora que você está vivendo demissão, ficou pior. Esse é uma merda, não é porque começou a demitir agora, porque teve que readequar o tamanho do clube, não. Era antes, já era antes. Não, está pior agora, porque já era ruim antes. Se você não cuida de pessoa, fodeu. Desculpe, meu francês. Qualquer atividade que envolve gente, as pessoas precisam ser prioridade. Pessoas felizes trabalham melhor. Então, se o Bahia não sabe executar o básico, é por isso que eu mudei muito o meu conceito em relação a Guilherme Berentano. eu posso tratar Guilherme Berentano como um bom empreendedor, mas eu já não sou capaz de dizer que o meu empreendedor é um bom gestor, porque um bom gestor enxerga. Enxerga e faz mudança. E a sensação é que o doeta é embicado, descendo a ladeira, lambendo o asfalto rumo a um muro. Um gestor não permite isso, acontecer um bom gestor. O empreendedor, ele é o que abre o caminho. O bom gestor, ele pavimenta o caminho que foi aberto. Se você tiver um bom empreendedor ser um bom gestor, o empreendedor abre o caminho e depois fecha, enche de mato e ninguém mais vê e ainda fica perdido lá na frente. Então, é um Bahia que hoje só repetiu roteiro que a gente já viu em outros momentos. Não é uma derrota do ponto de vista prático na Copa do Nordeste, trágica, danosa, porque ele está fora. Não é. Dá para recuperar. Já ganhou um jogo fora. Mas é um time que não pode se dar o luxo e ficar criando agenda negativa para o besteira, pô. O jogo caiu no colo. Caiu aqui no colinho, mano. Cuida dele, embala para dormir, vai ter uma noite de sábado tranquila, pô. Nem isso sabe fazer. Vai só. Aí vai ter que abanar o carvão molhado, vai ter que tomar calor de torcedor, vai ter que correr fora fulano, fora Beltrano, porque é muita incompetência junto aí, paciência. Aí agora, é o famoso desça os pulos. Não está sabendo fazer o básico, pô. Eu me acabo de rir com essas suas referências. Abanar a carvão molhada é muito bom. Não é, vai, vai. E assim, voltando ao jogo, só para falar, o Atlético não tem nada com isso. Viu lá a oportunidade, jogou para isso também, fez o que estava realmente precisando, que era vencer, estava com muito mais vontade. você viu, olha, eu estava lá na transmissão, eu estava na beira do gramado, dava para ver a diferença da importância do que era esse jogo para os jogadores do Atlético, do que aparentava ser para os jogadores do Bahia. Achei o resultado justo para o que foi o jogo. E eu acho, de repente, que significou muito mais para o Atlético. Eles foram com muito mais vontade. O Bahia vai precisar achar essa vontade. só para complementar nisso aí, e eu digo com propriedade, quando eu vejo um jogo do São Paulo, eu cheguei a falar, eu cheguei a tuitar isso nas semanas quando o São Paulo perdeu o jogo para o Bragantino, teve chance de matar o jogo e acabou tomando uma virada no final. E tem, eu cheguei a falar isso com o Cardoso no ano passado, teve jogos assim que eu vi do Bahia que parece quando eu estava vendo o jogo do São Paulo, um time sem alma, parece que o clube vendeu a alma de, sabe, aquela coisa de ser o Bahia. Eu sou Bahia, aqui é Bahia, sabe? E aparece uma coisa assim, não, a gente é Bahia aqui, entendeu? Você olha o jogo, um comodismo, sabe? Eu lembro de um jogo, acho que foi Fortaleza e Bahia, 2020. Rogério, se a gente acabar de sair do Fortaleza, o jogo é o famoso do Bahia. O Bahia venceu o jogo, o Bahia venceu o jogo, mas uma partida, eu tinha uma hora que eu falei assim, o cara do Fortaleza, ele quis ele e vence esse jogo, porque o Bahia não estava nem aí, mas foi lá e aí tinha Gilberto, fez gol e tal, mas é um pouco isso, eu olho os jogos do Bahia, é uma displicência, é um comodismo, sabe? o Atlético, só para vocês saberem, o Atlético não está privilegiando a Copa do Nóveis, o Atlético tem como objetivo o Campeonato Baiano, olha que parece incoerente isso, mas está muito claro, claramente, e tem um motivo muito outro. E a lógica está clara, o Campeonato Baiano é o que garante o calendário do Atlético, então assim, o Atlético hoje chegou a pensar em poupar, só não poupou hoje, o Aguinaldo Liss, só não poupou o jogador hoje, porque não teve o jogo do meio de semana contra o CRB, porque teve suco de Covid no CRB, mas ele não fez um trabalho na sexta-feira, ele falou, eu não consegui trabalhar hoje, eu falei com ele na sexta de noite, ele falou, eu não consegui trabalhar hoje, porque caiu duas pés de chuva lá em Alagoinhas, aqui em Alagoinhas, ele estava em Alagoinhas, e o gramado pesou de uma forma que não tinha condição de fazer o treino, e o jogo ficar num campo bom para amanhã, então não deu para treinar, e esse time, ainda assim, conseguiu se mostrar organizado, e fazer com que o 2x1 tenha uma lógica muito muito claro, ele foi um 2x1 justo para o que foi o jogo, mesmo com o Bahia recebendo todas as oportunidades e conseguir um resultado no contexto do jogo. Vamos lá, quero saber quem foi bem e quem foi mal, e se você puder também, Cardoso, quando você assistiu o jogo, colocar seus destaques positivos e negativos também em relação ao Atlético de Alagoinhas. Massa. O Atlético de Alagoinhas, eu vou ficar positivamente com o Dionísio, para mim foi o melhor. O Fábio Lima, apesar de ter falhado no lance, fez três defesas da Zorra, porque ele teve uma de Ronaldo no primeiro tempo, porque ele conseguiu no contrapé evitar o gol do Ronaldo, e esses dois foram muito bem. Olha, o Matheus atrás esquerda, porque ele saiu, mas ele fez um jogo também interessante, o Matheus atrás esquerda, esses três para mim foram bem. O Lucas foi mal, ele, para mim, é um destaque negativo. Tanto que foi expulso. É, tanto que foi expulso. E assim, eu estou na dúvida do Miller, porque o Miller perdeu um gol que não devia perder, dois gols que não devia perder, de cabeça, e um de, que ele chegou a driblar, mas eu, seria pesado, credenciar assim, Miller com um destaque negativo, porque de alguma forma, ele contribuiu para que a gente tivesse a percepção de que o Atlético estava mais próximo do gol, na maioria do jogo. Eu achei que o Gabriel Esteves também não foi bem. Pronto. Vou ficar com o Lucas e um pouco mais distante, o Gabriel Esteves se movimentou muito, mas não criou. No Bahia. Rapaz, alguém bem no Bahia, eu vou lá. Luiz Henrique entrou bem. O Daniel entrou bem. O Daniel entrou bem. Não tenho, assim, mais alguém que me sinta confortável para destacar. Fabrício Lima. Olha, ele representou agora o Brasil. Bloco de nota. Bloco de nota nada, meu irmão. Pega aquela folha A3. Porque tem coisa para escrever. Mas, falando sério ali, para a gente não sair botando o time todo do Bahia no bolo, Gustavo Henrique e Ignacio, meu amigo, que drama, viu? que zaga assustadora. Porque desempenho irregular, desempenho inseguro. O Gustavo Henrique, então, perdeu umas duas ou três bolas no alto para jogadores que têm uma estatura muito menor por falta de posicionamento. Enfim, William Maranhão não gostei. Miquel eu não gostei. Marco Antônio foi mal. Raí e Cirino só não estou botando aqui na lista porque participaram do gol. Mas, beleza, se o gol for um critério que a gente questione, eles não jogaram bem a partida toda. Não foram bem. Então, muita gente não foi bem no Bahia. Eu vou selecionar o Gustavo Henrique simbolizando aí o... Eu vou botar o Gustavo Henrique e vou botar o Marco Antônio. Os dois assim, simbolizando a apatia e a incompetência do Bahia no jogo. E o destaque positivo do Bahia eu vou colocar o Luiz Henrique e o Daniel. Acho que eles conseguiram se salvar. O Rodalega não... O Rodalega perdeu o gol, né? Mas, ele querendo... Não deu vida. Deu vida para o Bahia. O Bahia foi chutar um pouco ali em campo. Então, acho que o Rodalega também pode ir para o terceiro posto ali nos destaques positivos. Beleza. Eduardo, só você não bronca com a gente. Dizendo que ele não... Que a gente está exagerando e... Gente... As análises são fracas e sem noção. Ah, mas... Ok, a opinião é sua. Eu achei a sua análise sem noção. Eu achei a dele. Tem direcionamento que é o que está errado. O que você teria algo para acrescentar? O que você está achando que está... É, porque assim, Eduardo... Estamos esperando ele se manifestar para explicar o que você achou. Porque assim, você tem todo o direito de achar, enfim, a opinião da gente. Primeiro, é uma opinião. Não é uma verdade. Então, fique tranquilo que não é a fala do Cardoso, a minha, da Júdia, quem quer que seja que participe aqui, que vai mudar a situação. É uma análise. É um ponto de vista. Você pode pensar diferente. E, aliás, a gente até recomenda que você, se você discordar, você coloque a sua opinião. Porque quando você coloca apenas o fato de... Meu Deus, que opinião idiota, imbecil, fala merda e tal, o que é que isso acrescenta? Entendeu? Na prática, a gente nem sabe o que é que você está discordando, entendeu? E talvez você pontuasse aquilo que você quisesse pular. Eu acho que vale mais a pena. Então, fique à vontade para discordar, à vontade, mas eu acho que foi mais interessante você colocar o que é que você pensou. Que aí eu acho que acrescenta mais. Por exemplo, na parte anterior da live, quando a gente estava falando sobre Fortaleza e Ceará, houve uma discussão até a calorada sobre Pikachu. Se estava, se não estava impedido, a gente dizendo o que estava, o que não estava. Ok, tem gente que acha que estava, tem gente que acha que não estava e você diz o porquê e debate-se. e eu sou bem favorável a isso. Enfim, eu vou deixar até, Fabrício, a gente tem inspiradíssima, eu queria até trazer uma coisa que ele falou mais cedo, que não foi no Superchat. para o Chico Buarque. Para a Cortella. Isso, eu era até a última que eu ia dizer, porque eu achei que realmente foi o que resumiu. O Bahia confunde o conformismo com o pragmatismo e tem se tornado assim até em funções administrativas do clube. E nessa apatia arraigada, o Bahia aparece com uma letra de Chico Buarque no fim dos anos 60 e ele continua, morreu na contramão, atrapalhando o trânsito. Boa. Acho que resume, basicamente. Inclusive o Fabrício tem cada relação maravilhosa que ele faz. Eu acho que sim também. Ele discorda direto, viu? Que é saudável. É saudável. É super saudável. Valeu, é isso. Pois bem. Vamos lá. Fechou. Queria saber... Sabadou. Queria saber de Rodrigão aqui, se a gente já pode começar a análise do Náutico. Tem como chamar Vila Anão enquanto isso aí, Vila, mostrar uma camiseta nova que ele comprou e tem, parece... Meu filho... Não, não dá não, porque Rolga Santana já chegou aqui na área. Deixa o Vila, querido. O jornalista, deixa o Vila aí, querido. Ele foi ver um jogo de Copa do Nordeste. O jornalista lá da TV era tão atleta, ele falou do Atlético, velho. Na hora do primeiro gol, ele veio correndo e botou a camisa na minha cara, assim, ó. No meio da... Pabllo? O Reis? Fala no Twitter, o Pabllo Reis. Firmou, moleque. Ficou na resenha. Maravilhoso, cara. Mas tá valendo. Isso é bom demais, velho. E eu sinto uma falta disso em estádio, velho. Quando você ia ver jogo e tinha os dois times do lado a lado e ficava uma coisa saudável, alguma coisa assim de provocação. Infelizmente, hoje a gente acha que tem que bater nos outros porque é os fatos diferentes. Que misericórdia. Vamos nessa. Hoje deu pra ver o sorriso de... Deu pra ver o sorriso de Vila com a máscara. Ó, ó, o vídeo, ó, o vídeo, ó, o vídeo. Aí, ó. A Rodrigo não existe, não. Olha lá, ó. Olha lá a camisa. Tá vendo? Rodrigo, você nem me deu, não, meu velho. Não virou. Aí, essa aí, ó. Essa aí. Essa aí. Clique aí nessa. Você é no Google da virada, é? Saiu correndo na redação. Passou por um estúdio. Passou por outro estúdio. Nem pra cair. Meu amigo. Fica uma fruta sua. Aí eu tô eu lá, ouvindo o carro que era comemorando, anotando minhas porras, e aí lá vem ele. Deu dor pra xingar. Rapaz, Pablo, felizão. Mas é massa. Eu achei que ele era uma dona voadora, né? A gente, assim, a chegada é uma voadora. A educação de Castro foi grande, porque era pra ele ter dado a metida uma dedada pra cima. Arrondeiro pro cara. Eu acho que vontade não foi mais chefe também, né? Uma autoridade lá na TV. É, exato. Ah, o povo da resenha. Sério, eu acho que a resenha é massa. E ele foi saudável. Só achei que ele podia ter dado um tropeçãozinho de leve ali, só pra poder... Num fio ali, né? Saudável, saudável. Bom, vamos lá. Vamos, então, trazer Cláudia Santana. Obrigada, Cássio Cardoso. Vou tomar meu tangue, afogar minhas mágoas, viu? Parece. Só essa marcazinha atrás aí que você tá escondendo atrás da cabeça aí, você não vai tomar um tanguezinho qualquer. Um tanguezinho, sabe? Aquele VIP. Aquele tanguezinho VIP. Um tangue puro malte. Cláudia, fala o malte. Até a próxima. Valeu, Cássio. Um abraço. Um abraço. Valeu, Cássio. Vamos lá. Cláudia Santana, seja muito bem-vindo. Vamos, então, para a nossa terceira parte do... Vamos analisar esse jogo do Náutico, né? Sampaio correr em Náutico. Me conte aí como foi essa partida. E feliz ano novo pra você, né? Porque eu não fiz nenhuma live com você, não fiz nenhum telecast, enfim, tô brincando com todo mundo. Acho que eu não fiz essa brincadeira com o Cássio. É, mas... Perdi essa oportunidade. Que beleza. Fazer piada. Feliz ano novo pra você aí, Cláudia. Feliz ano novo, João. Um abraço pra Mioca, pra todo mundo que tá acompanhando. Náutico 1, Sampaio correr a 0, né? Foi um jogo que... Acho que o torcedor tava com medo desse jogo, o torcedor do Náutico, porque era um jogo perigoso pela situação que o Náutico vive, né? Um ponto em dois jogos. Perdeu o clássico pro esporte na ilha e tinha empatado com o Campeonense em casa. Então o Náutico hoje já entrou com a... Precisando decidir o jogo de hoje e conseguiu decidir. Ainda tá muito desfalcado. O jogo com a dupla de zaga reserva. Hoje a dupla titular foi Rafael Ribeiro e Carlão. São dois zagueiros questionáveis e foram bem no jogo. Sem Jean-Carlos ainda, sem Chiesa. Então o Náutico entrou aí com pelo menos quatro peças aí. Sem quatro peças titulares. E o Náutico conseguiu taticamente se comportar bem. Ele dos Anjos mudou um pouco o time do Náutico hoje. Tirou o Carpina. Tava sendo um dos destaques do time nos primeiros quatro jogos. E colocou Richard Franco com o volante. Então fez uma trinca de volantes. Eu discordei da série de Carpina, mas concordei com a entrada de Richard Franco. Eu acho que o Náutico precisava desse equilíbrio que não teve no clássico, por exemplo. O Náutico sofreu muito e hoje não sofreu tanto assim. Então acho que aconteceu isso muito por causa dessa trinca de volantes. E o Náutico conseguiu se comportar bem taticamente. O segundo volante que ele jogou praticamente como meia marcando a saída de bola junto com o Robinho que era o centroavante. E acabou fazendo um gol dentro da pequena área. Uma linda bola de Júnior Tarvares para a Evandro. O Evandro cruzou e o Náutico completou para o gol. E o Náutico faz um a zero. Estava um jogo equilibrado. Um jogo chato até, mas estava equilibrado. O Náutico conseguindo se segurar bem, mas com pouca força ofensiva porque o ataque ainda é o principal calo do time porque não tem ainda Jean-Carlos e Chiesa principalmente. Então o Náutico sofreu um pouquinho mas conseguiu fazer um a zero. E aí vira o jogo no segundo tempo e foi um pouquinho mais de sofrimento porque o Náutico recuou. O Sampaio ficou mais tempo com a bola mas entrou pouco na área. Ele teve uma cobrança de falta perigosa e mais jogadas ofensivas de bolas paradas. E aí assustou. O Casper tinha feito uma grande defesa no primeiro tempo no chute de fora da área. No segundo tempo fez outras duas grandes defesas. Foi um dos principais destaques do Náutico. O Náutico sofreu um pouquinho. O Hélio até demorou muito para substituir. Foi mudar quase 30 minutos no segundo tempo. Mudou, mas o time não melhorou tanto ofensivamente. Entrou o Júnior Carpini, entrou o Pedro Vitor. Depois ele colocou o Vagninho mas o Sampaio já estava muito no campo de ataque. Mas também faltou um pouquinho de qualidade para o Sampaio. Acho que se fosse um time por exemplo se fosse um Fortaleza um jogo mais até o próprio Bahia mesmo o Náutico teria sofrido um pouco mais porque são adversários melhores do que o Sampaio foi hoje. Mas o Náutico se não fez um grande jogo técnico teve um comportamento tático legal conseguiu se estruturar. O time estava pecando nessa parte tática de compactação sofrendo muito na defesa. Hoje o Náutico conseguiu se organizar mais e por isso conseguiu ser eficiente em vencer. Então acho que foi um ponto de evolução que o Náutico teve. Ainda precisa melhorar muito principalmente na parte técnica. Vai melhorar com com o Jean Carlos e a dupla de zaga que é João Paulo e Camutanga mas pelo menos já tem um desenho tático aí com esses três volantes. Acho que na terça-feira até tinha tweetado dizendo que o time ideal do Náutico passava por esses três volantes Houdini, Djavan e Richard Franco mais Jean Carlos que exilando Carvalho. Hoje esse meio campo parte desse meio campo já entrou em campo e deu mostras de que deve funcionar. Hoje funcionou. Com a entrada de Jean Carlos o time ganha qualidade ofensiva. Então talvez aí não sei se Hélio vai abrir mão dos pontas ou se bota Jean Carlos para ficar um pouco mais pelo lado. Enfim, não sei ainda como ele vai resolver isso mas a situação do Náutico o desenho inicial do Náutico para o começo da temporada do time ideal que ainda está longe de ter grande qualidade técnica passa por esse meio campo e com a volta de Jean Carlos e queza para aí o Náutico conseguir ser competitivo como foi hoje contra o Sampaio Corrêa. Ô Cláudio Ah, acho que tem gente nova aqui. Tem, tem, tem. Nosso galã. Já trazei, mas cheguei. Ah, coisa boa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodolfo. Vamos lá. Eu queria saber também de vocês aproveitando aqui que o Rodolfo já chegou ok, está começando mas o resultado chegou até que ponto isso pode ser aquele aquele ingrediente que foi o que Cardoso falou em relação ao Bahia você precisa de um resultado positivo para ter paz para trabalhar isso não aconteceu com o Bahia no jogo de hoje mas de repente acontece com o Náutico no que isso pode ser importante para as próximas partidas e para uma consolidação aí de um trabalho mais pelo menos feito em paz digamos assim. É, Ju eu acho que de fato o Náutico chegou nesse jogo com uma pressão e essa pressão ela estava tão associada a essas limitações que o Cláudio mencionou de jogadores indisponíveis jogadores fora da sua melhor condição que a conta para o jogo de hoje era voltar com pelo menos um ponto na bagagem o Náutico não entrou com obrigação de vitória porque é muito difícil você falar numa obrigação com um time tão precário um time tão desfalcado e a conta era essa era pontuar e torcer para uma combinação de resultados que permitisse o Náutico chegar para o confronto da quinta rodada ou seja depois do jogo do Fortaleza porque esse é um jogo também que você não consegue por ser em caso obviamente o Náutico chega com uma perspectiva melhor até por estar menos pressionado mas não é um jogo que você diz que o Náutico é o favorito diante de um Fortaleza nesse patamar então a ideia era o Náutico chegar na quinta rodada vivo para fazer seu dever de casa nos jogos fáceis mais acessíveis que tem a ver que são Sergipe e e foge agora o outro ter um jogo fora com o CSA e por último o Globo confrontos teoricamente mais fáceis e essa vitória ela deixa o Náutico muito tranquilo porque independente do que acontecer no sábado nos aflitos no confronto com o Fortaleza nas últimas duas partidas no agregado o Náutico tem uma defasagem por 6x1 com o Fortaleza foi 3x1 em 2019 3x0 em 2020 então está bem nítido a discrepância mas mesmo que o Náutico perca esse jogo o Náutico já está bem assim muito melhor qualificado do que o mais otimista dos torcedores sonharia há 24 horas atrás então além de tirar a pressão moral por um resultado concreto contra um time que fosse minimamente adequado as pretensões de desempenho do Náutico nesse ano matematicamente falando foi muito importante e o cabe ao adendo também que da mesma forma que o Náutico é um time muito mais fraco em relação ao Náutico do começo da Série B ou até mesmo o Náutico que terminou a Série B esse Sampaio Corrêa também é um time muito mais fraco do que o Sampaio Corrêa que o Náutico enfrentou por duas vezes na Série B no ano passado mas ainda assim é um teste é um teste que o Náutico passou porque só foi exigido em chutes de fora da área e acho até que isso deixa muito evidente uma coisa que a gente vinha comentando sobretudo depois do clássico esporte que é o quanto o Náutico não vinha experimentando porque hoje o Sampaio não encontrou o caminho com a bola trabalhada e testou o goleiro do Náutico o Náutico contra o esporte teve um Maílson nitidamente abalado pelo gol que sofreu na congruência de falta do Leandro Carvalho que foi um cruzamento ele deixou a bola escapar e acabou saindo o primeiro gol do Náutico e depois disso o Náutico não finalizou o Náutico não procurou o chute de longe então nesse contexto de um Náutico que se defendeu bem soube quando e como atacar e conseguiu suportar a pressão a soma dos fatores matemáticos e sobretudo moral nesse sentido da tranquilidade que o time ganha para uma semana com dois jogos em meio ao maratona o resultado não podia ser melhor muito bem e o que que isso como é que posso transformar essa pergunta em uma coisa assim mas isso já pode dizer que a gente tem uma cara aí do Náutico de 2022 já diferente do Náutico de 2021 e assim traçando isso de uma forma positiva ou é algo que a gente ainda não tem mais como não tem ainda na verdade como verificar a partir de um jogo acho que a cara a Cláudia pode até complementar porque algumas das das opções de Helio hoje elas cabem um pouco de esclarecimento não sei se já saiu a goletiva por exemplo o porquê ele optou pelo sistema com três volantes que era algo que vinha sendo demandado mas se foi uma questão tática técnica mesmo se o Juninho Carpina não tinha condições mas de uma maneira geral eu acho que não dá para você avaliar se a cara do time é muito diferente porque ainda é um time muito longe do seu 11 ideal a dupla de zaga não é a que jogou hoje isso é o que eu ia falar porque está sem quiesa ainda sem jogar exatamente então ainda é um time com pelo menos quatro peças-chave que estão fora e assim o clube está declaradamente no mercado em busca de atacante então provavelmente um dos pontos também tende a sair a perspectiva para daqui a um mês é de haver um outro náutico em campo e aí isso assim quando você pensa na produtividade ofensiva praticamente nula que o time vem tendo a ideia é que o time precisa de outra cara senão não vai conseguir competir em nenhum dos seus objetivos de título estadual de classificação segunda fase Copa Nordeste de acesso em Série B nada disso vai ser uma realidade mas eu acho que ainda está cedo de qualquer forma para mensurar isso e tem duas caras do Náutico de 2021 até julho quando tinha basicamente o time completo antes de perder Eric até junho antes de perder Eric Wagner Leonardo depois Kiesa era um time que toda hora marcação pressão e tal foi muito bem disparou na Série B e aí foi perdendo peças e aí foi caindo mais e aí na reta final da Série B depois de sofrer alguns gols alguns jogos sofrendo muitos gols Helio muda um pouco coloca um meio campo com quatro jogadores abre um pouco mão dos pontos e aí o Náutico se reencontra mas aí já era tarde demais para brigar pelo acesso talvez hoje o time ideal do Náutico passe mais por essa segunda parte da temporada porque hoje eu não vejo os atacantes do Náutico marcando como marcavam Eric Kiesa e Vinícius Kiesa volta beleza mas Evandro não marca feito Eric muito menos Vinícius Leandro Carvalho vai marcar como Vinícius então não dá para ter três atacantes para um time que tem que marcar a saída de bola do adversário que não tem tanta intensidade Kiesa até tem Jean Carlos tem mas os dois pontos não contribuem tanto para isso e aí talvez e aí quando o Helio voltou para um esquema com três volantes ano passado aí Raul apareceu mais para o jogo como foi hoje aí dessa vez esse ano pode ser Richard Franco também que pode ajudar mais na marcação como fez hoje então talvez o Náutico de 2022 possa se parecer mais com o da reta final de 2021 mas não sei qual é a cabeça de Helio se ele vai querer abrir mão da formação se ele abre Jean Carlos para a esquerda enfim vai acho que a partir de quarta-feira quarta-feira ele já disse que já volta com Jean Carlos Kiesa talvez já tenha uma condição melhor de jogo então quarta contra o Retro e sábado contra o Fortaleza talvez o Náutico já chegue próximo do ideal no papel fisicamente ainda vai precisar do próprio Jean Carlos que não estreou na temporada Kiesa que fez 25 minutos na última partida então Leandro Carvalho que já tem dois ou três jogos mas ainda não está 100% cansou muito rápido o próprio Richard Franco hoje 70 minutos 75 já estava exausto então ainda fisicamente ainda falta muito mas início de temporada hoje ainda é dia 5 de fevereiro então e vale ressaltar que a parte física do Náutico é muito importante para o modelo de jogo de Helio eu tenho uma pergunta posso julgar que posso me meter porque eu estou aqui para participar é isso não na verdade perguntar para os meninos aliás Cláudio o jogo do Náutico vai ser na quarta dia 9 não ia ser dois jogos terça e quinta mudou é isso mudou ontem mudou agora o de quinta-feira foi adiado para o dia 17 e aí o de terça foi para quarta aí o Náutico joga quarta e sábado ia ser terça quinta e sábado é o retrô no caso e aí eu queria até saber de vocês quanto a isso de uma maneira geral eu acho que a pontuação ela está naquilo que se a gente fosse projetar para o Náutico em três rodadas dá para esperar tipo assim se perder para o esporte claro que ninguém queria perder para o esporte mas perdeu ali no detalhe poderia ter tido um resultado melhor perdeu mas é o jogo que você poderia ter ganhado empatado e tal é um clássico o jogo lá do Campinense aquele empate em casa de fato ficou realmente a desejar mas aí vem essa vitória fora de casa e eu pergunto para vocês esses dois jogos que virão pela frente esse meio de semana contra o retrô e aí vem o duelo contra o Fortaleza eu vejo como jogos assim que vai pedir um time concentrado porque como é esse começo da temporada e a gente tinha falado da análise ali antes de começar a temporada eu cheguei a falar que na minha avaliação quem corria o primeiro risco dos técnicos dos sete que a gente mencionava o primeiro a talvez ter uma perspectiva de baixa no final da temporada passada seria exatamente o Hélio e aí eu queria saber de vocês isso esses dois jogos que virão quais são os resultados das cascas de banana que isso pode dar uma pressão maior no Hélio por exemplo uma não vitória contra o retrô uma derrota em casa para o Fortaleza se isso faz parte digamos dos resultados ou no caso e aí no caso isso eu estou considerando que o pior cenário não teve vitórias nem contra a retrô e nem contra a Fortaleza isso gera um efeito já começar realmente a uma pressão em cima do Hélio do fato dele sair de fato não é só a pressão em si mas a ponto se ele não vencer o Fortaleza em casa dado que não vence o retrô a ponto de sair ou no caso e aí já trazendo cenário positivo a mudança de chave necessária que aí é o que conseguir pode até ser um empate lá contra o retrô e conseguir um empate contra o Fortaleza ou na melhor das hipóteses uma desses dois jogos uma vitória porque claro que contra o retrô ele é favorito mas contra o Fortaleza imaginar um empate ou até mesmo vencer o Fortaleza é quase como sair de uma certa pressão inicial para um mentor para esse time pode realmente dar uma liga e aí novos nomes que estão hoje no elenco podem acabar agregando o que vocês pensam sobre essa semana até o próximo sábado de determinados resultados e como isso pode influenciar internamente no Náutica obviamente no Hélio dos Anjos ô Minhoca só uma coisa aqui você falou no resultado ruim no pior resultado possível em não ter vitória nesses dois próximos jogos na verdade existe uma outra possibilidade pior ainda né de ter duas derrotas que é não é isso que assim isso aí eu já acho que seria aí sim de repente seria uma coisa mais definitiva acho definitiva ainda é cedo não é porque assim eu acho que você dá um tom de do drama eu acho que você não ter vitórias empatando as duas ou perdendo uma empatando a outra seria de uma forma mas perder as duas aí de repente teria uma acelerada eu ainda coloquei mal por exemplo é porque assim eu considero empate para o Fortaleza na perspectiva hoje do Náutico eu acho que dependendo do contexto do jogo obviamente o empate pode até opa empatamos com Fortaleza Fortaleza fez investimento pesado então eu acho que vai depender muito do contexto mas eu queria saber mais dos meninos era isso era mais porque todo mundo no começo de temporada tá assim sabe todo mundo já quer ver resultado e tá todo mundo no início de formação de time de preparo físico e tudo mais mas eu queria saber era isso essa próxima semana que virá os próximos dois jogos retro fora de casa depois receber o Fortaleza o quanto dependendo dos resultados isso impacta positivamente a ponto de trazer o resultado e a confiança e o quanto isso negativamente pode ser algo tão danoso a ponto de talvez até o Hélio ficar muito ameaçado de perder o carro antes de vocês falarem muito obrigada aí Rodrigo olha aí olha o homem aí é a volta dos que nunca se foram de fato né a gente tá com a gente bora, bora entra aí João entra aí João não tá fazendo nada mano, entra aí a gente bora falar do jogo que tu viu beijo Grilo pronto Cláudio Rodolfo tá aí com vocês quer começar Rodolfo quero porque na verdade eu acho que novamente tu tem a condição de contextualizar o que eu vou dizer pra assim até afirmar se a minha visão tá certa ou errada começando pela pela questão de Hélio que eu acho que em qualquer cenário assim a não ser que o Náutico tivesse resultados sucessivamente desastrosos e com e com nenhum desempenho assim resultados realmente vexatórios com nenhum desempenho no campo pra fazer Hélio balançar por dois motivos o primeiro é que no estadual o objetivo do Náutico é classificar entre os dois primeiros porque aí ele já vai direto pra semifinal a partir do terceiro lugar você ainda tem uma fase uma quarta de final pra jogar e aí considerando que o Sport já perdeu um jogo pro Retro o Náutico teoricamente tem uma vantagem tá empatado com o Santa Cruz que também tem duas vitórias mas considerando que são duas vagas o Náutico já tem uma vantagem e mesmo que empatasse não estaria num cenário tão desastroso porque ainda tem dois clássicos pra jogar então o jogo do Retro eu não vejo tanto peso e no caso do Fortaleza aí sim é um jogo que interessa ao objetivo imediato do clube e o objetivo imediato do clube nesses primeiros desafios de fevereiro é recuperar essa vaga da Copa do Nordeste consolidada pra o Náutico não passar a ser realmente irrisório com a competição porque é uma classificação apenas nesse retorno a gente já falou exaustivamente disso aqui e assim o Náutico vai estar invariavelmente dificilmente não vai estar na semifinal do Pernambucano quer classificar diretamente ou não já na Copa do Nordeste precisa realmente consolidar essa recuperação que começou hoje e tem também o ponto que essa diretoria do Náutico ela é resistente na troca de treinadores assim os recordes de manutenção de técnico não digo nem de começar uma temporada e terminar mas o recorde de manutenção de meses sucessivos os dois desde o início do século XXI não são dessa gestão que está no clube desde meados de 2017 que são justamente o Márcio Goiano e depois o Gilmar Dalpozo se você pegar a contagem de quando foi contratado e quando saiu o Dalpozo está à frente mas como teve a pandemia cortando o tempo útil o Márcio Goiano está na frente então eu acho que independente do que acontecer o Hélio vai estar estável no cargo agora quando você pensa em como vai ser a preparação e é que justamente eu queria o feedback de Klauber enxergo eu que o jogo contra o Retro ele tem que ser o laboratório para o jogo com Fortaleza o Náutico joga em casa então o Retro independente da formação tende a vir com a proposta baseada no favoritismo do Náutico e aí você tem jogadores extremamente desgastados o Náutico cansou hoje não tem banco suficiente para manter o nível e os titulares cansaram naturalmente então é você recuperar quem precisa tanto de quem precisa ser poupado quanto de quem precisa de minutos em campo então Jean Carlos e Chiesa para mim deveriam ao menos começar o jogo para não chegar contra o Fortaleza na possível titularidade inédita na temporada tem que chegar mais quente não pode chegar tão frio assim então se não for para começar como titular que os dois entrem pelo menos no intervalo ali para já chegarem no jogo com o Fortaleza com algum ritmo de jogo então eu enxergo dessa forma o jogo contra o Retro o Náutico obviamente tem uma obrigação de vencer mas não cumprir essa obrigação não é uma tragédia na lógica do campeonato e o jogo com o Fortaleza é um jogo para o Náutico pontuar se a vitória vier excelente porque aí deixa a classificação muito bem caminhada considerando que o Náutico ainda vai ter outros dois jogos outros dois jogos não mais dois jogos e esses sim muito acessíveis em casa além de um jogo contra o Globo fora outra partida fora com o CSA então tem uma quantidade razoável de jogos e o time teria ali já sete pontos somados caso vencesse o Fortaleza mas é um jogo para pontuar o objetivo do jogo do Náutico contra o Fortaleza é não perder o jogo sobretudo como eu falei quando você considera um agregado dos dois últimos e aí as bases do último confronto para cá nem são tão diferentes assim tem muita coisa em comum no esqueleto dos dois times então nem acho que Hélio balança e acho que o jogo de quarta tem que servir como laboratório para o jogo de sábado se vai ser aí Cláber vai atestar ou não só respondendo a primeira pergunta de minhoca eu acho que se o Náutico não tivesse ganho hoje o jogo de quarta de sábado já seria se não ser o resultado seria a pressão então hoje meio que deu uma zerada nesse processo porque já tinha alguns questionamentos a Hélio principalmente porque não levou o Giancarlos hoje e aí começou alguns torcedores a falar o Náutico não está priorizando a Copa do Nordeste está preferindo o Pernambucano mas foi uma estratégia de questão física de técnica o gramado do Castelo é mais pesado então Hélio preferiu segurar a mesma forma que Eza entrou no jogo de terça mas não hoje justamente por isso que ele ainda está com déficit muscular então acho que esses dois resultados não vão influenciar talvez volte a pressão do que estava antes do jogo de hoje mas não vai fazer uma pressão superior principalmente o jogo do Fortaleza porque esse é um jogo que o torcedor por isso que o torcedor queria tanto a vitória hoje porque sabia que o jogo contra o Fortaleza no sábado vai ser muito mais difícil e a tendência de vitória é muito menor do que seria hoje mesmo sendo um jogo fora de casa e aí eu concordo com o Rodolfo porque tem que ser um jogo para colocar Jean Carlos Hélio disse na coletiva de ontem que vai colocar Jean Carlos contra o Retro só que ele disse que quando ele falou isso ainda estava o calendário de jogo terça e quinta não sei se o jogo indo para a quarta e não tendo nenhum outro jogo depois vai mudar mas mesmo assim eu colocaria Jean Carlos de frente não sei se Kizem ainda aguenta já aguenta começar como titular mas aí eu colocaria ele já um pouco mais de tempo 15 10, 15 do segundo tempo para ele já ir ganhando um ritmo maior mas se ele tiver condição de titular também já seria e aí também talvez no jogo contra o Retro poderia ser o momento de poupar Júnior Tavares porque só tem ele basicamente tem Luan que é muito novo e Hélio não confia em Luan mas é melhor botar Luan contra o Retro do que contra o Fortaleza caso Júnior Tavares tenha uma lesão Diavan chegou a ser poupado no jogo então talvez ele faça uma mescla e eu acho que é o ideal fazer essa mescla contra o Retro para ter todo mundo perto dos 100% contra o Fortaleza que esse aí é o principal jogo e o contexto de Rodolfo do Pernambucano é esse aí mesmo como o Sport já perdeu pontos o Santa já perdeu pontos então nessa disputa aí para ficar entre os dois primeiros lugares o Nautico tem uma vantagem então pode jogar ainda o Retro é um time bem armado é um time bem montado mas o Nautico mesmo com a mescla tem condições de pontuar ou até vencer o Retro nos aflites então acho que o Nautico deve fazer essa mescla para o jogo e uma mescla boa porque é uma mescla que vai ter dois titulares como o Jean Carlos e o Quiesa talvez não tenha outros jogadores do meio campo ou até Júnior Tavares mas para ir contra o Fortaleza ter o time completo que aí vai precisar de 100% Muito bem acho que agora já podemos nos encaminhar para as análises individuais Destaques positivos e negativos do mal quem começa? Vai Cláudio agora Vou começar vou fazer logo os dois juntos e aí passo para o Rodolfo vou começar logo pelo destaque negativo eu acho que só teve um grande destaque negativo quer dizer teve mais o ataque todo não funcionou mas eu acho que Robinho do ataque ainda foi o pior porque Robinho foi uma peça nula ele está jogando como centroavante não é a dele apesar dele ter feito um bom jogo contra o esporte um jogo razoável contra o esporte como centroavante mas tanto terça quanto hoje tocou pouco na bola participou pouco do jogo então fez falta Evandro também mais uma vez não foi bem mas deu uma assistência Leandro Carvalho foi o pior jogo dele do Náutico mas ainda não está bem fisicamente então talvez os pontos negativos ficam entre esses três aí que fizeram com que o ataque do Náutico não funcionasse mas principalmente Robinho acho que Robinho fez distorção demais até com relação ao time todo porque Evandro ainda fez deu assistência Leandro Carvalho fez uma jogada ou outra conseguiu aparecer em alguns momentos Robinho foi peça nula o tempo todo e aí destaque positivo achei que Raul para mim foi o melhor em campo não apenas pelo gol mas até ele jogando basicamente como meia foi bem participativo entrou na área correu o campo todo não é muito a dele mas quando ele chega no ataque ele vai bem ele conseguiu ajudar na marcação gostei da partida dele os outros dois volantes também foram bens mas eu fecharia um pódio gostei da partida de Júnior Tavares não vou fechar um pódio com os três volantes não porque seria injusto com a dupla de zaga que foi bem eu colocaria Raul em primeiro lugar Rafael Ribeiro em segundo lugar eu gostei da partida de Rafael Ribeiro se tiver um torcedor que não viu o jogo está ouvindo ou vendo agora elogiar Rafael Ribeiro como um dos melhores em campo é surpresa mas realmente foi uma partida bem segura de Rafael Ribeiro melhor até do que de Carlão acho que Carlão ainda deu umas farrapadas em alguns momentos mas Rafael conseguiu ser constante mas muito por isso porque o Nal estava mais encorpado no meio campo deu pouco espaço e aí quando a bola chegou para ele ele conseguiu fazer o básico rebater as bolas tirar enfim e aí conseguiu fazer uma boa partida e teve Lucas Perri também quase que eu esqueci Lucas Perri talvez Lucas Perri ainda vai ser o segundo Rafael vai cair uma posição para o terceiro esquece Lucas Perri Lucas Perri fez pelo menos três grandes defesas e defesas que não é espalhafatosos não são defesas que ele parece simples mas são defesas difíceis principalmente no primeiro tempo que foi um chute da entrada da área é um goleiro que já vai no quinto jogo e não teve nenhuma falha quando chega a bola ele está sendo seguro bem na reposição então acho que o Náutico nesse início de temporada do início de Lucas Perri é bem animador depois de Alex Alves que demorou para passar a confiança para o torcedor Anderson quando voltou também deu uma oscilada então começar a temporada com camisa 1 um goleiro titular sem questionamentos é primordial acho que para todo o modelo de jogo de Hélio dos Anjos então acho que fecharia o pódio com o Haldane Lucas Perri e Rafael Ribeiro mas com menções honrosas para Djavan fez uma boa partida Richard Frank quando teve perna fez uma boa partida Júnior Tavares que faz a jogada do gol deu um belo passo para Evandro próprio Carlão também fez um bom jogo Hereda um jogo razoável também acho que só o ataque destoou e eu fico com esse pódio positivo então vou pegar o caminho inverso aqui começar falando dos positivos para justamente fazer essa inversão que o Clóber fez e encerrar com os negativos aqui o meu pódio é o mesmo na mesma ordem inclusive Haldane como primeiro Lucas Perri em segundo e Rafael em terceiro eu vou só adicionar uma observação quanto a particularmente a Lucas e a Haldane no caso de Lucas Perri teve um lance que me chamou atenção que é não lembro o tempo exatamente mas nos melhores momentos é exatamente o lance antes do gol do Náutico que é uma arrancada do Sampaio Corrêa no corredor esquerdo tem um passe diagonal a bola acaba na direita o jogador do Sampaio finaliza o defensor do Náutico bloqueia o lance ela sai para escanteio e o Lucas Perri na jogada no momento que a bola bate no atleta do Náutico e vai escancaradamente para a linha de fundo longe do gol ele só tira o olho da bola realmente quando ela quica do lado de fora acho que assim ficou muito nítido sobretudo para ele que estava lá no campo porque aquela bola ninguém chegaria nela a bola ia sair mas ele só tira o olho da bola quando ela quica fora e é isso que chama a atenção nele é um cara que está muito ligado nos lances justamente o que o Láutico falou não tem não tem defesa parafatosa é um cara muito seguro que se atira quando precisa se atirar quando não precisa defende sem se mexer só estir com a mão é um cara assim discreto em campo não tem muita gritaria também mas justamente por isso parece ser um jogador extremamente concentrado em todos os momentos do jogo com a bola no pé quando precisa deixar a área e assim está sendo um atleta que a gente precisa ressaltar isso porque se critica muito a montagem do Láutico e eu acho que continua sendo necessário criticar mas no caso dele o que a gente fala aqui quando diz que falta criatividade quando diz que não se olha o mercado de uma perspectiva mais ampla sem olhar somente o nicho de série B o Lucas Pé reaprova que essa direção poderia fazer isso porque o Láutico passou uma temporada inteira lutando pela volta de Anderson se recusando a pensar em alternativas e o Láutico assim se vendo na impossibilidade de pagar o que Anderson queria foi e olhou o mercado com um pouco de carinho e encontrou o Lucas Pé em uma condição muito favorável um atleta com necessidade de jogar com vontade de jogar e com a base muito boa ter passado por uma escola de goleiros razoável que é a do São Paulo então aí a prova de que se consegue fazer com relação ao Rádio que assim como o Cláudio acho que foi o melhor em campo primeiro que a movimentação do gol ela é interessantíssima a intensidade que o jogador coloca ele desacelera ali esperando o passe do Evandro e eu acho que Hélio teve uma temporada inteira para perceber que poderia fazer isso com o Haldane ele desde o estadual passado fez gol contra o Santa Cruz pisando na área a um minuto de jogo no jogo de ida da final do Pernambucano contra o Sport ele chegou a fazer um gol também que foi bem anulado mas ainda assim ele estava lá pisando a área e isso é uma coisa que a gente já cobrava há algum tempo Haldane é um pouco mais solto para poder fazer isso com mais liberdade e ficou muito nido o que ele consegue fazer não é o jogador para estar fazendo isso com frequência mas como uma variação tática na ausência de o Jean Carlos é mais interessante que é o Vargas um jogador que tem quase um ano de clube e nunca provou nunca deu a menor perspectiva de conseguir render o Rafael é um pouco isso que o Clóber trouxe muito mais surpresa do que algo a ponderar mesmo porque é um jogador que geralmente performa baixo e uma menção honrosa para o Júnior Tavares porque o passo que ele deu para o Evandro que depois deu a assistência para o gol foi uma piada ele deu um passo diagonal entre três jogadores de Sampaio Corrêa matou a linha o Evandro ainda acho que dominou aquela bola errada ele queria ter trazido um pouco mais para dentro mas ainda assim deu certo depois ele teve o mérito da assistência e aí entrando nos piores eu acho que realmente sobe somente o tiro de ataque e aí Leandro Carvalho e Evandro tem menções positivas no caso do Evandro é assistência mesmo que ele tenha dominado a bola errada ali na minha concepção o passe que ele deu foi na medida o Aldo chegou fez o gol e no caso do Leandro tem primeira questão física o campo pesado são dois fatores a considerar e mesmo nessas condições naturalmente a gente reconhecendo que ele jogou abaixo ele conseguiu trazer alguma coisa em campo teve uma finalização perigosa no segundo tempo no primeiro ele deu um cruzamento primoroso a bola caindo ali entre o goleiro e o último defensor Robinho não chegou talvez se o Nautico tivesse um centroavante já nessa altura do campeonato esse gol já estava 1x0 o jogo então o Nautico teria ampliado a vantagem porque esse campo acho que o gol sairia ou pelo menos ele chegaria na bola mas é um jogador que mesmo apagado tem lampejos técnicos algo que Evandro não tinha mostrado até então e eu acho que vai continuar sendo uma exceção a regra é um jogador como ele foi ao longo de toda a partida em exceção da assistência é um jogador pouco produtivo passe sempre para trás sem a bola ele não consegue dar a mesma intensidade de marcação que o Vinícius dava que o Eric dava e o Robinho assim acho um jogador que o Nautico trouxe muito na tese infundada de estar repatriando esses meninos da base que foram vendidos e que nem como ponta que é a função dele nem como falso nome vai ter condição de agregar é um jogador que estava numa série C sendo reserva e vem para o Nautico para se atitular até o momento absoluto porque desde que teve condição de jogo passou a ser titular e não tem realmente no momento que o Nautico escale por isso que o clube está no mercado são dois pontas no time titular que não demonstram nenhuma condição de atuar com a regularidade que atuam e aí mais uma vez cabe frisar isso porque parece que cada vez que a gente frisa mais o Nautico está quente no mercado atrás desse jogador e tem que estar meio porque você não vai muito longe se tiver Evandro de um lado e Robinho do outro o Leandro Carvalho acho que seja como segundo atacante seja como como ponta por mais que hajam alguns parênteses a se abrir com relação a capacidade do jogador de performar com regularidade ele tem a condição técnica pelo menos para estar aí entre os onze os outros dois não só para complementar antes da gente encerrar a live que na minha cabeça o Nautico ideal como eu tinha dito até no início passa por esses três esses três volantes com Jean Carlos Kiesa e Leandro Carvalho no ataque e aí eu disse que até mudaria a formação colocaria um 4-4-2 aí eu queria a opinião até de Rodolfo de Mioca também que acompanhou Leandro Carvalho mais próximo porque Leandro Carvalho já mostrou que tem qualidade fez bons jogos já pelo Nautico não tem ainda capacidade física suficiente para jogar os 90 minutos mas com a bola no pé ele é diferenciado para o elenco do Nautico hoje e aí porque eu acho que isso o Nautico vai melhorar porque os três volantes vão dar mais sustentação defensiva e Leandro Carvalho junto com Kiesa mais próximo do gol e com liberdade flutuar pelos dois lados e sem tanta obrigação de voltar para marcar o Nautico ganha mais ele mais próximo da área finalizando mais sem tanta obrigação de recompor para marcar não sei se é uma ideia completamente errada e Rodolfo que acompanhou bem Mioca também acompanhou mais de perto não sei se se é uma loucura ou não se ele pode testar isso se pode dar certo eu acho talvez mais seguro Leandro Carvalho como um segundo atacante junto com Kiesa do que até como ponta não que ele não possa jogar ele joga já jogou muito como ponta mas talvez potencializasse mais o desempenho dele se quiser começar Mioca fica à vontade não vou ser até rápido até porque a Ju precisa jantar também ainda mas desculpa Ju mas em todo caso assim para mim eu acho que o Nautico eu acho que o potencial do time titular é esse mas é bom lembrar ano passado era o time titular ali estava encontrado claro perdeu peças mas eu acho bom sempre o Nautico tentar ver sempre uma opção para Leandro Carvalho ver para Kiesa não é fácil não tem dinheiro para também ter a mesma qualidade do time titular o time reserva mas eu acho que essa é uma composição que eu acho que tende a dar certo o Leandro Carvalho por exemplo é um jogador que tendo no seu futebol o foco não tenho dúvida que é um jogador fundamental para o Nautico essa temporada então eu considero algo valioso agora volto a repetir tem que ter opções ali para um determinado momento porque isso na Série B vai exigir muito mais do que os 11 que entram em campo tem que ter pelo menos ali uns 16 jogadores que você vai trocando e não tenha tanta uma discrepância tão grande do titular para o reserva pode claro que tem que ter o titular é o titular mas não pode ser tão abismal assim e só um parênteses do que o Mioca falou Guilherme dos Anjos é o filho de Hélio que é assistente técnico deu entrevista essa semana para a Rádio Jornal dizendo que Leandro é jogador de jogo não é tanto de treino deu a entender que Leandro faz um miguezinho no treino mas quando chega no jogo ele vai bem então a comissão também já entendeu um pouco desse perfil dele a partir do comentário me deu um gatilho aqui de uma história que eu vou viver na América do Natal mas eu vou guardar proteção em respeito ao jogo mas eu acho que eu vou na mesma linha de Mioca eu tenho muita curiosidade para ver o Náutico jogando com três volantes Giancarlo, Leandro Carvalho e Chiesa porque é um trio que reúne muita qualidade técnica sobretudo no contexto de Série B é um trio com a capacidade de diálogo fantástica e eu acho que existe também um potencial de rendimento desses jogadores na modelação que o Náutico vem jogando desde a temporada passada com três jogadores até o Leandro Alberto por exemplo mas considerando o que o mercado oferece o que o Náutico tem condição de pagar e o que tem no elenco de agora eu acho um risco você se prender a isso porque dificilmente vai vir um ponta para jogar do outro lado no mesmo nível que um dos dois na temporada passada ou no mesmo nível do próprio Leandro para não estar balizando com relação a um ano atrás então assim face ao desempenho que o Náutico teve hoje eu falo obviamente defensivamente porque ofensivamente isso não existiu e o que existe em termos de limitação eu concordo contigo para o momento é o que o Náutico poderia é o que o Náutico tem que fazer para extrair mais desempenho se o mercado responder de outra maneira e o Náutico conseguisse sobressair aí passa a ser plausível o Náutico voltar para essa alteração o ideal é justamente ter repertório porque no ano passado foi justamente o fato de Elio estar muito preso a essa estrutura que foi um dos fatores que fez o Náutico cair em rendimento ele queria improvisar Marciel que é volante como ponta pela direita estava sempre buscando um jogador geralmente fora de seu habitat natural para fazer uma função dentro de uma função nova uma posição que não é a dele então acho que vale a pena tentar consolidar isso para esse primeiro momento se vai acontecer eu acho difícil porque Elio é um cara muito fixo muito preso a essa ideia de jogo Ih rapaz a mulher travou acho parece que ela está rezando né deu a fome bateu acho que está rezando parece que ela está no altar botar um balãozinho e uma pizza dentro a Mimi então qualquer coisa eu vou fechar aqui não sei se a Ju vai poder voltar ela estava batalhando até o final com o 4G dela a sua mãe a mulher deve estar com um pratinho de comida já adiantando nessa hora está perdoada possivelmente é isso gente a gente vai chegando aqui mais um final a Ju eu não sei se ainda vai dar tempo de voltar em todo caso a gente agradece a todo mundo que participou aqui da live tem mensagem do Rodrigo eu vou fechar aqui então agradecer a todo mundo a gente teve hoje três jogos avaliação de três jogos o empate do Clássico Rei Fortaleza 1-Ceara 1 a derrota do Bahia de virada para o Atlético de Alagoinhas também na Copa do Nordeste para fechar a noite a vitória do Náutico fora de casa sobre Sampaio Corrêa agradeço a todo mundo amanhã tem programa amanhã teremos análise do jogo do esporte que aconteceu hoje mas vai ser analisado amanhã e também o jogo olha aí ela voltou o final tem que ser seu Juliana o final tem que ser seu eu estava aqui já fechando eu nunca nem apresentei esse programa estou aqui como apresentador mas faço as honras faço as honras para vocês rapidinho para não dar tempo para eu cair de novo gente quero agradecer a participação de todo mundo para quem ficou com a gente até aqui meus amigos meus colegas que felicidade estar com vocês de volta para mais análises é isso aí minha gente muito obrigada por esse retorno até a próxima tchau 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 tchau